Olá a todos, eu sou Matheus Larçã e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje, uma entrevista que eu espero muito que seja uma surpresa agradável para todos vocês. Aqui no canal, hoje, trago o irmão Afonso, do canal Reconquista Católica. O irmão Afonso fundou, juntamente com sua Excelência Episcopal, Dom Rodrigo da Silva, uma ordem terciária dos Filhos do Carmelo, ou seja, uma congregação religiosa, carmelitana, num espírito tradicional, guiado e sancionado por sua Excelência, Dom Rodrigo da Silva. O irmão Afonso entrou em contato comigo para dar o seu ponto de vista sobre as recentes controvérsias que têm acontecido em nosso meio-sédio-vacantista brasileiro, também me auxiliar numa investigação sobre a questão do Frei Tiago e uma possível relação deste com o Dom Rodrigo da Silva. Tá certo? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você se interessa por esse vídeo, eu peço que vocês comentem aqui embaixo Irmão Afonso Reconquista Católica. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Certo? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E, bem, como nós fizemos durante a edição algumas mudanças de vídeo e tal, o irmão Afonso chegou a fazer um complemento do vídeo para mostrar a profissão de votos que ele fez com o Dom Rodrigo da Silva. Então, bem, algumas coisas podem ter ficado um pouquinho fora de ordem, mas eu acredito que tenha dado tudo certo na edição. Tá certo? Meus caros, esse é um vídeo para todos. Salve Maria Santíssima, só Cristo Rei. Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje, eu aqui com o irmão Afonso para contar para a gente um pouco de como foi a história da criação da Ordem Terceira do Carmo dentro do Seminário São José com a aprovação eclesiástica de Dom Rodrigo da Silva. Irmão Afonso, salve Maria, por favor. Dê suas palavras iniciais aqui. Boa tarde a todos. Salve Maria. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem, Matheus? Dá sim, perfeito. Salve Maria, Deus abençoe. Deus e Nossa Senhora do Carmo, a Rainha do Monte Carmelo, juntamente com Santo Elias, o grande patriarca do Carmelo. Vamos falar hoje aqui sobre a questão da ordem periciária que foi criada dentro do movimento católico tradicional, ali com a aprovação do bispo do Rodrigo. E antes de começarmos, tá? Eu gostaria de pedir a todos aqueles, não só o senhor, mas aqueles também que estão nos assistindo agora, vamos rezar uma ave Maria para que Nossa Senhora, por sua intercessão, Deus Pai, conduza toda esta conversa à luz do Espírito Santo, para que pessoas não entendam mal o que será falado, para que Nossa Senhora abra também os corações dos seus filhos, para que entendam que tudo que vai ser dito aqui é para a maior glória de Deus e da sua Santa Igreja e para esclarecer fatos que serão comprovados com documentos, com verdades, tá? Persegue-me cruz e inimícios nossos, libera-nos Deus nosso, em nome de Pátria e filha e espíritos santos, amém. Ave Maria, graça plena, domino, tecum, benedicta, tui mulher e buscete, benedicta, os frutos ventres, tui Jesus, Santa Maria, Mãe, perdei, para que nós os pecadores, que ignoram mortes nostres, amém. Dignar-me laudar e ter brilho sacrata, da amiguita contra os testus, nós com prolepia, benedicta e filha com Maria, em nome de Pátria e filha e espíritos santos, amém. Regina Carmele ora pro nobis. Ora pro nobis, então, que Deus do Senhor, de Nossa Senhora, somente a verdade seja dita, nada além da verdade. A cruz da trindade aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aqui, uma cruz bem mústica para a gente acompanhar aqui. É, então, para ser uma conversa transparente, sincera, muito bem, nós aqui estamos vivendo aqui as controvérsias dos últimos dias, e aí, bem, sei que um dos pontos levantados foi pelo pessoal aqui do Sede Vacantismo, Brasil, a questão do envolvimento carmelita aqui dentro do Seminário São José, e em 2021, quando eu estava me aproximando do Seminário, chegando ao Sede Vacantismo, eu conheci através de algumas pessoas que também estavam fazendo parte de toda essa movimentação carmelita dentro do Seminário São José, com o Dom Rodrigo, o Sede Vacantismo. E, bem, eu escutei falar por alto do irmão Afonso, isso há dois, três anos atrás, por alto do irmão Afonso, que está tendo uma ordem carmelita, um grupo aí de pessoas que estão fazendo um hábito e tal, e, bem, tempo foi, tempo vai, muita coisa aconteceu nesse caminho, e eu quero trazer aqui o irmão Afonso para contar a história desde o início. Afonso, acho que é melhor você dar o contexto antes de começar a entrar nesse assunto, um pouco da tua história, quando que você se converteu, o teu passado de monge franciscano, o que você passou, assim, no Novos Orgos, tradição, etc. Fica à vontade. Vamos lá. Eu venho de uma família católica, eu cresci dentro de uma diocese, que é a diocese de Palmeiras dos Índios, no interior de Alagoas, e essa diocese, ela foi criada junto com o Vaticano II. Quando nasceu o Vaticano II, nasceu a diocese de Palmeiras dos Índios. Ela nasceu ali na década de 60. Então, o que é que acontece? Eu fui criado ali, porque, muito novo, os meus pais se separaram, quando eu tinha 10 anos de idade. Então, meu pai ficou na capital, Maceió, e minha mãe foi para o interior, para Palmeiras dos Índios, que é uma cidade pequena, 70 mil habitantes, e ali eu cresci até 2003, quando eu, já em 2000, eu já pregava, eu fazia parte da renovação carismática católica, na época, e de encontros de jovens, etc., essas coisas novos óbvios, de onde muitos de nós também viemos. Não adianta a gente negar que a gente já nasceu tradicional, sede vacante, com essa postura de Míster Tridentina. Muitos vieram do Novo Zórdão, e não adianta negar. Não adianta chegar aqui, ah, o irmão Afonso modernista, herége e tal. Tá, meu filho, você nasceu dentro do sede vacante? Você nasceu na tradição? Não. Não adianta negar. Para querer passar de bonzão. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um começo. E todo mundo é, como é que eu posso dizer, todo mundo é passível à mudança, quando o Nosso Senhor apresenta a verdade na sua vida. Entende? Então, assim, foram tempos bons. Conheci o padre Roberto José Lettieri, o qual eu ouvia na Canção Nova, pregando sobre a toca de Assis, que há de se, como falamos em off, há de se convir, faz um trabalho de caridade excelente e maior e melhor do que qualquer ordem franciscana hoje existente na igreja. a toca de Assis, ela vive o franciscanismo primitivo, de ir na rua, de pegar pobre doente, bichado, cheio de ferida, com lepra, com, sei lá, com rancenia, com AIDS, com tudo. Eu cansei de limpar idoso, sabe? Bunda de idoso, com cocô, com ferida, com pulso, com sangue, com lepra, eu cheguei a dar banho no leproso que a orelha dele caiu no banho, parecia um plástico derrependo assim, a orelha caindo com aquele bolo de sangue de pulso assim, doente, que você tinha que tirar, jogar água quente nas costas, tirar o bicho das costas com pincha. Ninguém faz isso. A gente dormia na toca de Assis, eu vou falar um pouco da toca aqui. Eu fui para a toca em 2003, após eu sair, como eu falei, morei em Palmeiras dos Índios de 94, 95 até 2003. Completei 18 anos, terminei o serviço militar, fui para São Paulo e de São Paulo eu voltei para Fortaleza, onde morei, foi a primeira missão que eu morei na toca de Assis, no ano de 2004, no bairro Bramas. Primeira missão que eu morei. Inclusive, na época, quem morou comigo foi o Alan dos Santos, do Instituto Terça Livre. É mesmo? É, eu morei com o Alan um ano. Quando eu cheguei na toca em Fortaleza, os nossos dois guardados eram o irmão Maximiliano Maria Cove e o irmão Israel. Morávamos eu, o Alan, o Felipe, o Luizinho, o Galdêncio, o Serginha, eu me lembro de todo mundo. Dois irmãos acolhidos, que a gente chamava, que eram os irmãos que moravam conosco na casa, era o Caçapenga e o Maradona. São coisas que marcaram a minha vida e eu não esqueço, porque eu digo que foi o melhor tempo porque eu pude exercer o Evangelho. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Tive fome, me desse de comer, tive cedo, me desse de beber, estava doente, cuidasse de mim, quando fizer o menor, a mim fizeste. Ali eu tive a chance de tocar em Jesus, vamos dizer assim, no pobre, dar o banho, trocar a fralda, limpar cocô, xixi, dar comida na boca, levar no hospital, acompanhar no hospital, cortar o cabelo, fazer curativo. E um jovem de 18, 19 anos hoje, ele não quer estar dentro de um mosteiro de um convento, dormindo no chão, acordando, de hora em hora, porque era assim, a adoração eucarística na toca de Assis, ela era perpétua, não se tem sacrado nas casas da toca, pelo menos na minha época, não tinha. Então era de meia-noite a meia-noite, como é que funcionava a rotina da casa? Era Ângelos, Terço, Santa Missa. Aí tinha as obrigações da casa, dar o banho dos irmãos, trocar a fralda, limpar a cama, limpar cocô, xixi, pus, curativo, tudo isso que demandava tempo. Tinha laudes, tinha as orações comuns, laudes, vésperas, hora média, e de hora em hora tinha um na capela em adoração, tinha o ascensório, vou falar em contexto novos órgãos, para que entendam. A hóstia lá, ascensório, adoração de joelhos, não tinha cadeira, não tinha nada, era uma hora de joelhos, assim, olhando para a hóstia lá no ascensório, assim, postura, e não se admitia uma postura meio acomodada, era postura de soldado, postura de soldado em combate, em guerra, você estava com o corpo ereto, tipo uma sentinela, como os anjos de Deus, ao redor do trono de Deus. Isso era de hora em hora. Na quinta e na sexta, a gente rezava a chamada Pássio Domini, que é a paixão do Senhor. Então, na quinta, além das três horas do dia, tinha mais três horas da Pássio, ou seja, quinta e sexta eram seis horas de adoração eucarística. De nove à meia-noite, na quinta, são as horas ali que Jesus é preso, é espancado ali, injustamente, naquele tribunal que montaram falso, e na sexta, de meio-dia às três, para lembrar o suplício da cruz. Às três horas que Jesus ficou ali na sua paixão. E três horas encerrava, onde a gente dizia, prostramos-nos diante da morte do Senhor. Era às três da tarde. E, fora isso, tinha pastoral de rua, a gente saía na comba de madrugada para ir na rua, pegar os irmãos doentinhos, acamados, cadeirando, e olha, a gente tem uma casa, você quer ir morar com a gente, você vai ter comida, banho quente, vai ter cuidado médico, tudo mais. E aqueles que queriam ir, a gente levava para casa, porque a gente também não podia forçar o cara e ir para casa. Vou te amarrar de corda e te levar para morar comigo. Não dá, não ia forçar. Então, eu vivi esse tempo maravilhoso de aprendizado, morei em algumas missões como São Paulo, Belo Horizonte, e assim, tempo maravilhoso. Era um tempo excelente onde eu pude praticar o Evangelho. Aquilo que São Francisco de Assis mesmo viveu, porque ele só lia o Evangelho no Cáceres em Perugia. Ele só tinha os quatro Evangelhos para ler. Tanto que, quando foi feita a primeira regra franciscana, São Francisco disse, a regra já existe, é o Evangelho. Vocês estão me pedindo uma regra? A regra é o Evangelho. E quando o Papa vai aprovar a ordem de São Francisco de Assis, São Francisco de Assis faz o Papa aprovar a sua ordem apenas com o Evangelho. Senhor Papa, é possível viver isso? Não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que, né? Não vos preocupeis. É possível viver o Evangelho, é preciso de São Mateus, é possível viver as minhas aventuranças, Senhor Papa? O Papa vai lá e diz para São Francisco, a sua pobreza me envergonha, a tua regra está aprovada. Até o Bispo, o Bispo que acolheu São Francisco de Assis, ele diz, você aspira uma pureza que não é desse mundo. Então, tudo isso me encantava. Só que com o passar do tempo, a Toca de Assis sofreu um golpe muito grande, o padre Roberto Lettieri, ele foi acusado injustamente, declaro publicamente que é injusto que ele está sofrendo, mesmo sendo no Novos Óbvio, e eu vou dizer o porquê. Eu tive contato com padres do Novos Óbvio que participaram do seu processo eclesiástico em Aparecida e não tem uma prova, uma prova sequer que seja enfática, cabal, para dizer assim, não, ele realmente foi, ele fez isso que acusaram ele. Está aqui a prova, não tem prova. A única prova contra o padre Roberto foi uma ex-pessoa da Toca de Assis que foi comprada. Porque como é que se tem um processo e a defesa não pode interpelar a testemunha? isso não existe. A pessoa foi lá, acusou o padre, um mês depois essa pessoa estava na Alemanha com emprego e moradia. Não existe isso. E o advogado de defesa não pôde fazer perguntas para essa testemunha. Entende? e ele era uma pessoa que denunciava os podres de Aparecida, do clero de Aparecida, ele denunciava a maçonaria, ele era muito infático denunciar a maçonaria. Apesar do novo Zordo, ele celebrava, o padre Roberto, eu tenho vídeos aqui que não estão no YouTube, que ele celebrava em português, mas de costa para o povo. Como se fosse a missa tridentina, só que sendo em português. Toda a missa dele demorava três horas, até quando a gente morava, quando eu morava com ele em Campinas, na Bom Pastor, na rua Amador Bueno, número 230, tá? Veja que, se fosse mentira, eu não tinha decorado datas, lugares, etc. Não tem como você decorar. Sabe? Eu me lembro tudo que eu vivia ali, era conselheiro, era a Amador Bueno, no Distrito Industrial em Campinas, interior de São Paulo, região 19, perto de Paulinha, de Limeira, etc. E mais à frente, tinha a Casa Mãe, que era a Casa São José, e tinha o artesanato da toca que era de frente. E mesmo ali na capela, celebrando para cinco pessoas, a missa dele era três horas. E mesmo dentro de uma capela pequena, ele sempre celebrou com turíbulo, a comunhão era na boca e de joelhos, eu nunca vi o Padre Roberto com a comunhão na mão de ninguém, nem em pé, era todo mundo de joelhos, tinha lá a parte para comungar, o que comungava saía para o outro que estava na procissão de comunhão, vi-se a joelhar para comungar, era na boca e de joelhos. E sempre em duas espécies, Corpus Sangne Christi, Corpus Sangne Christi, era sempre assim. E eu vivi nesse contexto, depois, quando teve a confusão que eu disse, em 2009 eu saí, muitos irmãos saíram, adende, hoje, muitos que saíram da toca de Assis e que acusaram o Padre Roberto, o fundador dessa fraternidade franciscana, muitos, hoje, são homossexuais assumidos e lésbicas assumidas, e isso é provado nas suas fotos de Facebook. Tem um, tem um, que cantava nos CDs da toca de Assis das músicas, que cantava, que hoje, tá lá, abraçado com o seu contratante no Facebook, lá pra todo mundo ver que ele é homossexual. Entende? Rapaz. O que eles queriam fazer na toca de Assis é o que aconteceu na Ordem de São Francisco. Eles queriam modernizar tudo, modificar tudo, não, não precisa três horas de adoração, uma hora basta, não precisa o rosário diário, um terço basta. Eu fiquei triste quando eu, anos atrás, eu visitei a Casa Mãe Campinas em São Paulo, e lá, os moradores de rua, eles só tinham a comida. Eles chegavam lá na hora do almoço, eles davam a marmita e iam embora. Eu perguntei, mas irmão, vocês não estão acolhendo mais os pobres? Não, irmão, a regra mudou aqui e tal. Muitos pobres voltaram a morar nas ruas ou foram enviados para outras instituições que não iam ter o cuidado que a toca de Assis tem com o pobre. se existe uma ordem religiosa, novos ordens, que é melhor e sobrepõe qualquer outra, é a toca de Assis. O senhor sabe que tem a toca de Assis em Curitiba e no Paraná, não sei se já chegou a visitar, mas o senhor sabe que é um trabalho enfático de caridade e não é e o trabalho da toca não é ligado a comunismo, socialismo, marxismo, essas besteiras aí de politicagem de esquerda. É um trabalho totalmente pelo evangelho. Eles vivem de doações e têm dificuldade muitas vezes para pagar a conta porque as pessoas não doam. Entende? Eu digo e assino embaixo porque eu vivi isso. Daí eu saí saindo da fraternidade, Matheus, eu tive depressão profunda. Da fraternidade, que quer dizer da toca de Assis? Isso. Porque a toca de Assis ela é dividida em dois institutos. É uma só fraternidade. Fraternidade de Aliança, toca de Assis. Porque o padre Roberto ele foi criativo, ele pegou esse nome porque Francisco dizia, São Francisco de Assis, que ele tinha que acolher os pobres em pequenas tocas. Então ele pegou toca e tudo começou em Assis, então a toca de Assis. Tanto que ele dizia que a primeira toca a gente era chamado de Toqueiro, a primeira toca do Toqueiro é o nosso coração, é onde eu acolho o primeiro pobre. É aqui, ó. Vem que eu vou cuidar de você, vou dar banho, cuidar da tua ferida, vou te resgatar, sai desse chão, você é gente, você tem dignidade. É fazer o que o bom samaritano fez. Que essa leitura é muito engraçada, eu estava lendo ela com a catena áurea do meu lado. e o fariseu, Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Mas Jesus conta a parábola do bom samaritano e diz, olha, aquele que vocês consideram inimigo, aquele que vocês consideram herege, foi o único que teve capacidade de ir lá pegar aquele cara que apanhou e cuidar dele, levou ele lá para o hotel, cuidou e tudo mais. Tem outros contextos para esse evangelho. Lógico que tem o contexto do cara que sai da igreja, Jesus vai lá e acolhe de volta, ele volta para casa como filho pródigo, mas também tem esse contexto da caridade e ninguém vai me dizer que não tem, porque eu tenho a catena áurea aqui. De São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e de São João. E Santo Agostinho, ele fala nesse contexto da caridade na catena áurea, a não ser que Santo Agostinho esteja errado e aí, alguém aqui que vai ver esse vídeo esteja mais correto do que Santo Agostinho, doutor da igreja. Ninguém vai me dizer que eu sou idiota, que eu estou fazendo uma interpretação como já disseram, à luz do calvinismo, à luz do protestantismo, não. Tem vários contextos nessa passagem, mas um que se encaixa é o contexto da caridade e Santo Agostinho fala isso na catena áurea que eu tenho aqui a catena áurea. E aí eu saí, tive depressão profunda quando eu saí, é fraternidade, como eu disse, Toca de Assis, aí é o Instituto Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento e as filhas da pobreza que são as irmãs. E detalhe, casa masculina da Toca só acolhia velhinho, morador de rua, homem. As velhinhas, idosas, as mulheres eram acolhidas na casa das treiras, das irmãs. Não misturava. Era separado, que fique bem claro isso. No meu tempo, ao menos, era assim, era separado para não dar bagunça, para depois não sair confusão e falatório. Era separado, era muito organizado as coisas. Eu saí, tive depressão profunda, nunca testemunhei isso aqui, tá? Eu não tenho explicação para o que aconteceu, mas assim, eu tomei, um dia, a minha mãe foi trabalhar, minha mãe trabalhava na época no fórum da cidade e o meu padrasto, meu pai, o marido da minha mãe, ele foi, o companheiro dela, o marido da minha mãe é meu pai. Na época, ela estava com outra pessoa lá, tinha separado do meu pai em 94, 95, como eu falei, nós já estivemos aqui em 2009, tá? Ela vivia com outra pessoa, e aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Minha mãe foi trabalhar, o companheiro dela também foi lá, o meu padrasto, eu não dei sinal de nada, tá? E atentem um conselho para pais, para quem estiver vendo esse vídeo. não dê, não dê, não dê as costas quando alguém fala para você de depressão e também não dê as costas quando alguém fala de depressão e não dá sinais, porque as pessoas se preocupam muito quando alguém dá um sinal. Ah, o cara tirou uma foto se cortando, botou no Facebook, está triste, mandou para um amigo. aqueles que não dão sinais é que estão mais dispostos a fazer, tá? Então, assim, eu estudei um livro japonês, para o senhor ter ideia, que ensina práticas de suicídio, com dor, sem dor, com remédio, sem remédio, enfim, todas as maneiras. É um livro de 200 páginas com práticas de suicídio. É um livro japonês. Eu consegui o PDF, traduzi, fui estudar aquele livro e fui ler para encontrar uma forma de tirar a minha vida. E eu não tentei. Eu não tentei, eu tirei. Por que eu disse que eu tirei? Saíram, eu preparei como estava no livro, o que eu tinha que fazer. Eu comprei quatro saquinhos de veneno de rato, chumbinho. É, o chumbinho. Comprei quatro sacos de chumbinho. Mais alguns comprimidos. Não vem ao caso. É. Alguns, parja vermelha, tá? Mais algumas outras coisinhas também que eu não vou expor aqui para não dar gatilho para ninguém. Tá? A vida vale a pena ser vivida. E muito a pena. E eu vou... Me chamem de herege agora. Estou nem aí. mas eu vou citar uma coisa importante. Eu escutei isso em um seriado de Tokusatsu. São aqueles seriados japoneses. Gaban, Charivan, Jaspion, Gendman, Flashman, também Raider. No episódio 18 do Flashman, quando o Baraki está conversando lá com o cara lá do planeta Titan, ele tem uma discussão e o Titan fala para ele, olha, a vida vale a pena ser vivida. Eu ouvi isso depois que eu saí do hospital, da minha internação que eu vou contar aqui, que, como é que se diz? Eu voltei a rever alguns seriados, algumas coisas para tentar me animar, não, assistir Flashman, uns amigos, que eu, opa, a vida vale a pena ser vivida. E tem um episódio também, eu não vou lembrar agora, Matheus, de cabeça qual é, do Jiraya, do Ninja Jiraya, até vontade de ligar agora e assistir, que o Barão Olde, ele é descendente dos cavaleiros templários, pode procurar na internet, Jiraya Barão Olde, ele é descendente dos templários e ele está conversando com o sensei do Jiraya e ele diz assim, eu acredito na doutrina social de nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz, nessas palavras? Nessas palavras está lá no Jiraya, pode procurar na internet, Jiraya Barão Olde, o Barão Olde é descendente do cavaleiro templário. Eu acredito ou é doutrina ou é reinado, mas com essas palavras, eu acredito ou é doutrina ou é reinado, social de nosso Senhor Jesus Cristo. Barão Olde fala isso no Jiraya. Então veja que, até antigamente, na série japonesa dos anos 80, já tinha ali a pincelada de cristianismo que hoje a gente não vê mais nos desenhos, infelizmente. E aí eu tive depressão profunda, tentei contra a minha vida, foram chamar a minha mãe, eu saí da cidade de Palmeiras dos Índios com... A minha pressão estava dois por um. Dois por um a minha pressão. Dois por um já é... Eu não estava nem com atividade cerebral, nem com batimento cardíaco e o pulso já estava indo para o saco também. Minha mãe me levou, o médico disse, leva seu filho correndo para a cidade de Arapiraca. E aí me levaram, quando chegou em Arapiraca, fizeram todos os procedimentos que tinham que fazer, só que o médico disse à minha mãe, olha, é dona Maria José, o seu filho, a senhora tem que entender uma coisa, o seu filho não queria, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que a senhora, a vida de vocês, o que vocês passam dentro de casa. João Gabriel dormiu? Ô, coisa boa. É, mas é bom quando ele dá esse cochilinho dele que ele relaxa. Aqui está muito quente, sabe, Matheus? Aqui a cidade está muito calor. E como o senhor viu antes, aqui no office, João Gabriel, ele é gordinho, ele é forte, e aí ele fica suando muito, ele fica estressadinho, porque é muito calor. Aí quando ele dorme assim, a gente relaxa, porque a gente sabe que ele vai relaxar um pouco dormindo. Realmente, o Nordeste está muito quente. Está fazendo quanto hoje? Rapaz, aqui hoje está 34. Está bacana aqui. Quente. É, quente, né? Está quente. Está muito quente. Teve lá o Antônio Muniz lá em Maceió proibindo Missa Tridentina. Está muito quente o Nordeste. O troço está fervendo. Está fervendo aqui. Não sei se eu soube desse caso aí. Na minha diocese lá, que foi de Maceió, proibiu lá a Missa Tridentina. Vai vendo. E proibiu de levar os padres lá para celebrar. Escomungou todo mundo lá na diocese. Maceió, Palmeira dos Índios, Penedo e região. Está quente. O negócio do Nordeste está quente. Não é brincadeira, não. Está quente. Está quente mesmo. Começou a recuperação. E aí o médico disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, não sei a vida de vocês. Porque o médico, ele queria mais ou menos tentar entender. O que foi que levou o rapaz a esse ato tão extremo? Mas ele disse à minha mãe, independente, a senhora tem que botar na cabeça, seu filho não tem mais jeito, ele não queria brincar e nem chamar a atenção de ninguém. Seu filho é adulto, ele queria morrer e ele morreu. Foram essas as palavras do médico. E ele disse à minha mãe, eu vou esperar de seis, cinco, sete minutos ali, oito no máximo, para ver, porque se de repente volta, não sei, mas se não, eu vou preparar toda a documentação para encaminhar para o IML, para o Instituto Médico Legal de Maceió. Se passaram em torno de 15 minutos e nada. A minha mãe chegou a entrar na sala, ela disse que eu estava todo branco, gelado já, não tinha respiração, não tinha pulso, não tinha nada, minha mãe pegando na minha mão, chorando. Meu filho, por que você fez isso? Por que você se matou? Por que aconteceu? Por que você está assim? E eu já vou dizer uma coisa importante em relação à igreja que tem a ver com essa minha atitude. Aí o médico começou a preparar a papelada e ele colocou hospital de Arapiraca, causa mortes, envenenamento, ele descreveu tudo. Ele preparou todo o áudio para enviar a questão da causa mortes e tudo, o atestado a questão para encaminhar. testar de óbito. É, só vingando, chegou a ser feito isso, só vingando, minha mãe tem na casa dela. Só vingando, minha mãe tem lá a documentação e no hospital também tem. Em que ano foi isso, irmão Afonso? Isso foi em 2009. Logo ali no comecinho, quando eu saí da toca, teve esse problema. Eu cheguei em casa, triste, abatido, não demorou muito tempo, eu já fiz isso. Tá? Só que eu voltei, Matheus, do nada, eu estava deitado na maca, a enfermeira foi chamar o médico, a minha mãe. A enfermeira disse que parecia que eu tinha tomado um soco na maca de baixo para cima, por baixo da maca, assim, ó. Ela disse que sobe o impulso do meu corpo fazendo assim. Aí eu comecei a me debater como se fosse epilepsia, isso já depois de o médico ter preparado tudo que ele esperou, 15 minutos, o cara não voltou, eu vou preparar tudo aqui, tá morto. Pulso zero, atividade cerebral, zero. coração sem batimento cardíaco, o cara não respira nada, tá morto. Morreu o cérebro, morreu o coração, acabou. E aí, eu comecei, a enfermeira chamou minha mãe, corre lá, corre lá, corre lá, quando chegou dentro do lugar lá do acontecido, eu estava, nariz sangrando, ouvido sangrando, corpo sangrando. E aí o médico colocou o que ele chama com o tubo de carvão ativado. Carvão ativado. Porque eles queriam me abrir do lado, aqui, para enfiar uns tubos. Aí minha mãe falou, não, não vai, porque se o meu filho estiver morto, não vai enterrar ele mutilado. Aí colocaram a mangueira na garganta, como se fosse exame de endoscopia, e o carvão ativado. Para poder, aí começou, eu vomitei muito, eu vomitei muito bilis. Fígado já estourado, ali cheio de pulso, mas vomitei muita coisa para fora. Não me perguntem se eu vi Jesus, se eu vi Genésio, se eu vi Jerônimo. Não me perguntem quem eu vi, o que eu vi. Ah, é uma luz branca, o céu se abriu. Não. Não me lembro de nada. Eu só me lembro de uma única coisa. Eu só me lembro de uma única coisa que eu não sei de onde veio. Adendem aqui o que eu vou dizer. Espiritismo é heresia, está condenado pela igreja. Eu não acredito em nada disso. Mas eu sei que alguma coisa, não sei dizer o que, eu não tinha tanta experiência de estudo, de conhecimento, de doutrina, de apologética, de nada, mas alguma coisa disse para mim que não era o momento. Que eu não podia morrer. Sabe? Não era o momento de morrer. Não estou dizendo aqui que foi o Espírito que... Não. Espiritismo é heresia, está condenado. Qualquer coisa que mexe com o Espírito como o outro, está condenado. Acho que todo mundo isso entende aqui que pode ter sido um sentimento, um anjo, alguma coisa nesse sentido, né? O anjo não falou com São José? Pega a mulher e o menino e vai para o Egito? O anjo não apareceu para São José em sonho? Apareceu para São José em sonho? São José teve o aviso que era Jesus através de um sonho. O anjo apareceu em sonho. Pode ser isso. Eu não sei. Não estou dizendo o que é. Não estou afirmando tudo que eu sei que eu voltei. E o médico, o doutor Cícero, disse para minha mãe, eu não sei no que a senhora acredita. Mas eu vou rever os meus conceitos com Deus. Porque o que eu vi aqui hoje neste hospital não foi nada menos do que um milagre. Tudo que eu sei é que o seu filho estava morto, está aqui o papel. Mas ele voltou. Olha só que testemunho. Não sei para onde esse médico foi, se ele virou protestante, católico, não sei. Não sei. E aí todo esse incidente aconteceu, Matheus, por conta de crise eclesiástica. Acredite se quiser. Porque na minha cabeça eu pensava o seguinte, como é que a igreja, como é que os padres, como é que os bispos, como é que os cardeais, como é que Roma está destruindo a melhor ordem franciscana que tem, isso no contexto de novos ordens, eu falava, não conhecia a tradução ainda, na igreja. O que é que eles estão fazendo de errado, cuidando de pobre, cuidando de doente e denunciando os erros dentro do clero. O que é que esse padre fez de errado? Isso me levou a uma tristeza, Matheus, muito profunda. Sabe? Tipo, ah, não quero mais saber de igreja. Não quero. Desilusão, né? Não sabe para onde ir, não faz sentido, uma confusão. O que foi que eu fiz? Passei um ano fora da igreja. Eu fui, aliás, eu ainda fiz uma experiência com o Frei Tiago lá no Carmelinha Tibaia, recebi um convite, fui para a Tibaia, fiquei lá, não me identifiquei com carisma na época, tá? Porque eu estava muito enraizado a questão franciscana em mim, né? E eu estava buscando, Matheus, a toca de Assis em outros lugares. Eu buscava a toca de Assis. Ah, tem uma comunidade ali que cuida de pobre, opa, pode ser o carisma igual da toca, vou lá. Sim. Mas decepção. Sim. Eu cheguei a morar na Arca de Maria com aquele padre, Rodrigo Maria, que tanto divulgou a Escada do São Luís Monfort. Aham. Morei em Nianápolis, Goiás. Nianápolis, uma lá da Diocese de Atibaia, não era? É. Ele estava perdendo tudo, né? Que o... Ali, segundo informações que eu tive, foi construído metade com o dinheiro da família dele e metade com o dinheiro dos fiéis. Mas independente de onde veio o dinheiro, ele perdeu aquele mosteiro lá para a Diocese. Sim. E foi caro ali, se eu não me engano, foi uma obra de 4 milhões de reais, eu acho. 3, 4 milhões. Se eu não me engano, foi isso. Rapaz, é muito dinheiro. A família dele tem uma condição, né? Mas a Diocese tomou conta, né? A Diocese disse que ele não podia porque era terreno da Diocese. Ele tomou conta. Entendi. É o que sempre acontece em muitas Dioceses, né? Chega o padre, faz um trabalho bonito, recupera os fiéis, recupera a igreja, recupera confessionário, olha o caso do padre aí em São Paulo que Dom Odele expulsou. Como foi que ele pegou Nossa Senhora das Angústias? Ele pegou Nossa Senhora das Angústias, acabada a igreja, destruída, e ele encontrou na igreja revista pornográfica, droga e bebida. Só era o que tinha. E ele fez todo o trabalho de limpar, de pintar. A igreja hoje tem três confessionários, os fiéis voltaram aí na missa. Mas porque ele celebrou a festa de Cristo Rei, segundo as rubricas, válidas na tradição, na festa de Cristo Rei, Dom Odele o expulsou. E está sofrendo um processo eclesiástico para perder o status servital. Não olha a perseguição contra a tradição. Só uma pequena nota aqui que eu preciso fazer para os inscritos do canal. Nós aqui, publicamente, no WhatsApp, falamos que, esperamos que um dia talvez esse padre se converta, mas até hoje ele não tem dado os devidos sinais. Ele ainda é um padre Olavete, que tem todo esse envolvimento aí com os centros culturais do Lago de Carvalho e tal. Então, só para deixar claro aqui a posição do canal, mas claro, conversão, né? Todo mundo pode se converter, se arrepender, mas a gente quer ver essas coisas aí, e se por acaso tentar aparecer no Sede Vacantismo antes de abjurar, de falar mal de tudo esse olavismo aí, nós seremos radicalmente contra, tá? Só para dar esse esclarecimento, fazer aqui o que é necessário, tá bom, Irmão Afonso? Pode prosseguir. Mas assim, não deixa de ser uma perseguição, porque alguém, assim, dentro da igreja conciliar tenta ser um pouquinho mais tradicional, fazer a coisa um pouquinho mais... Perseguição. É exato. O cara deixa de fazer escândalo, começa a ser perseguido. É até uma coisa engraçada aí, né? E o Dom Odilo, um adendo interessante, eu assisti uma vez a entrevista dele no Roda Viva, da TV Cultura, e perguntaram para ele se um casal contratante, porque já existe uma lei aí, tá? Eu não sei se você está sabendo, mas tem uma lei no Congresso que um par gay não será mais um casal. O termo correto agora vai ser contratante. Ele tem um contrato, os gays aí vão ter um contrato para viver juntos. Não será considerado mais um casal na lei civil, vai ser contrato. Casal é homem e mulher. Isso foi proposto por um pastor protestante. Para mudar, para mudar o termo, não, casamento é sacramento, casamento é coisa sagrada, é homem e mulher. Par gay, par homossexual, é contrato. Eles têm um contrato para morar junto, eles não são casal. Está tramitando no Congresso aí, eu tive acesso, eu li aqui a lei, aqui e ali eu dou uma olhada no que está acontecendo aí na legislação do país e eu vi isso. Está para mudar aí e louvado seja Deus que mude. Porque casamento é sacramento, sacramento é matrimônio, isso só acontece entre homem e mulher. Tá? Exato. E aqui não é homofobia, aqui é cristianismo, aqui é catolicismo. Igreja, cuna, canta, católica e apostólica. Exato, doutrina. Aqui é doutrina e apostólica. Só para a gente, é excelente aí, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois do Frei Tiago você teve uma experiência lá com aquele, o tal Rodrigo Maria, lá em... Eu fui falar com a fraternidade em Goiás e Anápolis porque eles cuidavam de pobres como a toca de Assis. Mas eu vi que o carisma era diferente, as orações, o modo, a regra de vida, digamos assim, era diferente, aí eu não fiquei e fui embora. Aí eu saí, fiquei um ano na minha vida normal, eu fui trabalhar e normal, tipo, uma pessoa comum, trabalha, vai para casa, assiste filme, tal. Eu gostava muito de filme de ficção científica, filme de terror também, principalmente ali, filme de série B e tal, essas produções de baixo orçamento eu sempre gostei porque é mais comédia do que terror. Eu assistia na época. Desenho, anime, eu era muito viciado, como eu falei aqui em Tokusatsu, Jaspers, Hiraiya, Gaban, Shady Vance, essas coisas dos anos 80 aí. e fui viver minha vida normal, escutar meu rock normal, eu sempre gostei também, hoje não mais, graças a Deus, mas, né, e depois eu conheci o que faleceu, ele que me ajudou a entrar na Toca de Assis, inclusive, pagando a passagem de ônibus para eu ir de Maceió até São Paulo pela Instinta São Geraldo, o padre Henrique, que é o Dom Henrique que faleceu de Covid. Ah, o Dom Henrique Soares? Isso. Ele, na época, era padre na paróquia do Livramento lá em Maceió. E ele que solicitou ajuda para mim para eu ir para a Toca de Assis. Depois desse afastamento todo, eu o procurei, por um acaso a gente se encontrou, conversei muito com ele. Eu disse, olha, eu estou afastado, tá? Eu não, não, não quero mais saber, tá? Um ano que eu, eu me decepcionei muito. Não sei se o senhor sabe, mas eu atentei contra a minha vida, eu fiquei internado, em estado grave. Eu tive um falecimento pela medicina. A medicina considerou realmente que eu morri. Minha mãe tem laudo de IME, dessas coisas, de hospital. E aí a gente foi conversar e graças, tá? Eu posso dizer isso com toda certeza, graças a ele eu fui voltando à vida de igreja. Ainda não vou usar, eu não conhecia a tradição ali em 2010. Foi. Mas era assim, Matheus, eu vinha pra igreja com o pé, sabe aquele cara que tipo, entra na igreja todo desconfiado, olhando pra todo mundo, tipo, qualquer momento alguém pode vir me atacar, alguém vai me pegar, desconfiado, porque eu não confiava mais em nada. Eu tava descrente com o clero, com o fiéis, com tudo. eu não acreditava mais nem que ali era Jesus, que era uma missa, nada. Podia ser dovozordo, tradição, tridentino, são que o décimo, eu não acreditava em nada mais. Nada. Eu ia, não, eu vou na igreja pra me sentir bem. Ah, tô precisando ouvir uma palavra bonita. Vou lá. Ah, o padre hoje falou uma palavra bonita. Ah, o padre hoje tá falando muita porcaria, eu vou embora. Eu tava nesse nível. Por culpa do clero. culpa do clero. Que nunca me explicou o acontecido. Eu tive que depois, com o passar dos anos, conversando com pessoas que foram da toca de Assis que moraram comigo, com o próprio, o próprio padre Roberto que hoje tá também impedido de exercer o seu sacerdócio, o novo zórdão. E aí eu fui vendo que tudo ocorreu porque a máfia maçônica que tem no clero, porque a aparecida hoje é uma máfia maçônica, eclesiástica, tá? Não é preciso que ninguém enxergue isso em aparecida. Eu que sou devoto de Santo Afonso Maria de Ligório, é uma vergonha a ordem redentorista em aparecida, totalmente maçônica. O Dom Odilo lá, o Dom Odilo não, Dom Orlando Brans, o dragão do tradicionalismo. Dragão. ele convidando mulheres, ele convidou no dia das mães as mães para dar a bicha um final com ele na missa. Tem vídeo disso. Todas as mães lá, em nome do pai, do filho, tem vídeo na internet. Que escândalo, meu Deus. Tá na internet da minha YouTube. Todas as mães lá, dia das mães que se chama as mães, em nome do pai, do filho, tá lá. Tem outro vídeo que eu vi essa semana, um padre dizendo, olha, agora é hora da paz. Muitos dizem a paz, outro dizem xalão. Nós vamos dizer uma palavra que é do meu povo. Hoje, na hora da paz, você vai olhar para o seu irmão e vai dizer axé. Eu tenho esse vídeo aqui. É o escândalo, né? E o padre, vamos lá, a paz de Cristo, axé, axé. Isso é um terreiro de macumba? É um terreiro de candomblé? Entende? É escândalo. E eu nunca entendi. Sabe? Aí ele foi me explicando, olha, existem... Dom Henrique. É, Dom Henrique. Existem bons clérigos e existem maus clérigos em todo lugar. No tempo de Jesus, meu filho, já era assim. Fariseus, saduceus, cambistas no templo, transformaram a casa de oração em um comércio, em uma verdadeira bagunça. Não é de hoje, não vai mudar. Não vai mudar. Entende? E aí ele foi me explicando, tal, eu fui buscando. Só que, depois de um tempo, eu fui buscar também ler livros, porque eu não sou idiota nenhum, vou ler. Aí eu ganhei um livrinho, foi esse aqui, o primeiro livro que eu ganhei, vamos entrar agora em contexto carmelista, primeiro livro que eu ganhei na vida, tradicional, primeiro. que ano isso foi sua aproximação? Cara, isso foi, cara, não, desculpa, senhor Matheus. Não, tranquilo. Tá certo. É nosso livro aqui. É vício de linguagem, gerúndio, que às vezes eu estou falando com uma pessoa aqui em casa, ô cara, mas cara, esse filme aí e tal, não sei o que, mas não é falta de respeito, nem falta de educação. Isso foi ali, dois mil e, acho que onze, doze, por aí, onze e doze, não vou me lembrar exatamente, entre dois mil e onze, dois mil e treze, por aí. Sim. A relíquia de Santa Terezinha foi a Palmeira dos Índios, né, e eu morava com minha mãe, e minha mãe foi à catedral, pra ver lá, minha mãe tem foto lá com a relíquia de Santa Terezinha, os ossos de Santa Terezinha. E aí eu ganhei, esse livrinho tá até velho, vocês estão vendo que tá velho, ó, ó, tá velhinho, tá rasgadinho, a capinha, tem que mandar, é na gráfica, ajeitar, que eu nunca tive pra ajeitar como é que ele tá, mas tem um aqui. Que livro é esse? Esse livro, ele tem muitas orações, e ele é, deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar, tá vendo, ele tá bem rasgadinho, tem que ir na gráfica pra, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, ó, fica mais perto da câmera, e traz pro outro lado. Aqui, ó, dá pra ver, pro lado, pro lado oposto, isso, pra tua mão esquerda. Tenta, é, agora, começou Santa Tereza, deixa eu... Manual do Devoto de Santa Terezinha. Ah lá, agora ficou bom. Santa Terezinha. Manual do Devoto, e esse livro foi impresso, em 1900, cadê a data dele aqui? Deixa eu ver a data aqui. E 25. Olha aí. Por ocasião da canonização dela. Quase 100 anos, hein? Chega um pouquinho mais próximo. Aqui, ó, deixa eu ver se ele... A luz aqui tá um pouco ruim. Deixa eu ver aqui, vamos lá, opa. São Terezinha, não dá pra ver as outras informações, mas dá pra ver. É, tem aqui, ó, o manual do Devoto aí, ó. Aí, ó, pronto, aí, ó. Foi no ano da canonização dela, isso aí? É, isso aqui é 1925, esse livro. Ela foi canonizada por Bento XV, né? Isso. Foi, né, isso. Peraí. Carmelita descalça, nascida em Alonso, aos 24 anos de idade, 30 de setembro, canonizada em 17 de maio de 1925 por São Pio XI. Por Pio XI? Pio XI. Sua santidade, Pio XI. Não é São Pio XI, não é Pio XI, ele não tá canonizado? Aqui tá Sua Santidade, Pio XI. Olha só. Então, aqui, né, é um livrinho que foi feito por ocasião da canonização dela. Tá aqui. Através desse livro, eu fui tendo contato com a tradição, porque ele tem muitas orações e eu fui percebendo diferenças. Né? Por exemplo, é, eu entendi que Jesus não morreu por todos, o sangue não foi derramado por todos, São Mateus, capítulo 26, versículo 28, este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós e por muitos, muitos. E aquilo ficou em mim. Como é que a missa amava disso que é por todos? Então. Porque mudaram. Né? Até aqui nesse missal, que já é ali no contexto dos 62, eu acho, muita gente usa, ele tem o promultis, né, que o sangue foi derramado por muitos, mas ele como é que diz? A tradução dele já tá errada. Fala que é por todos. Olha aí, só isso aí já invalida a missa nova. Só um pequeno comentário aqui que falando de Santa Terezinha do Menino de Jesus, São Pio X, São Pio X, parece que fez a beatificação da Santa Terezinha. Pio X é a canonização. Pio X é a canonização. E São Pio X disse que Santa Terezinha é a maior santa dos tempos modernos. Então tá aí um testemunho também bacana, acho que é uma coisa que acrescenta aqui nesse nosso hangout, nessa nossa conversa. Tá aqui, eu consegui aqui, tá aqui a questão da comunhão, e é interessante porque aqui ele diz na tradução do missal, ele fala que é, não sei se vou conseguir achar aqui agora, mas ele diz que é por muitos e não por todos. quando eu vi isso, por que que o latim está promuntis, né, e na tradução não está por muitos, está por todos. Isso aqui me deixou assim, pronto, eu consegui encontrar aqui, na página 766. Quem tem esse missal, é o missal Gaspar, né, Gaspar alguma coisa. Eu tô fazendo assim. Deixa eu ver aqui, aqui, pronto, quem tem esse missal, melhor, deu pra ler, agora ficou bom de ler, agora ficou bom de ler. Quem tem esse missal, tá, deixa eu ler aqui pra vocês, tá aqui, ó, na página 766, ó, na tradução, já tá errado. tomar e beber dele todos vós, este é o cálice do meu sangue, do sangue, da nova e eterna aliança, mistério da fé, que será derramado por amor de vós e de todos. Mas o latim tá promuntis. Não é por todos, é por muitos. Até, se a gente pegar uma sagrada escritura novo, é, neovugata, Ave Maria, Pastoral, Teb, Xenib, de Jerusalém, qualquer uma, vai estar que é por muitos. E eu tenho, inclusive, duas vulgatas na minha casa. Eu tenho a do padre Antônio Preira Figueiredo, e agora eu ganhei do Obras Católicas, lá do Eduardo, a do Mato Soares, que eles publicaram, a vermelha, eu tenho a aqui, ganhei de doação deles. Esse devocionário que o Diogo, do Contraversa, lançou, o Horas Marianas, ele já traz a tradução correta. Esse devocionário que o Diogo lançou, ele traz a tradução correta da missa. Quando você pega aqui, a consagração, na página 423, ele fez a tradução corretinha, já não está errado aqui. Sabe? Já está correto. Aqui, aqui, na página 424, porque este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. rique est em enicalis e sanguinis mei, nove et eterno e testamento, mistério fidei, mi provobis et promultis, et fundeturi remissione em pecatorum. Está aqui, olha. Ele já fez a tradução desse lado aqui, página 424, do Horas Marianas, quem tem um devocionário que o Diogo lançou, aqui, está correto. A tradução está por muitos e não por todos. E isso foi fazendo com que eu buscasse, com que eu me estudasse, com que eu, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar e tal. Aí, foi desenvolvendo o meu interesse, que eu acho que todo católico devia ter esse interesse e não tem, por exemplo, isso aqui, documentos de São Pio X e Bento XV. Todos os documentos do Papa Leão XIII. O maior Papa Mariano da história fez 12 encíclicas sobre o Rosário. Fez a encíclica contra a maçonaria, fez duas encíclicas sobre a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, foi a primeira que surgiu na igreja. O Papa Bento XV também fala na encíclica Sacra Propedien, que São Francisco de Assis proporcionou a ordem, a vida religiosa no mundo secular. Entendeu? Então, eu fui buscando estudar, eu tenho ali os livros do Conselho Vaticano II, os documentos dessa coleção da Paulus, e aí eu fui vendo, peraí, uma das coisas que eu vi na, na, ai meu Deus, é na Nostra Etate, a Nostra Etate de Paulo VI. Se Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, salvo engano, São João, capítulo 14, capítulo 4, versículo 16, ou é 4 ou é 14, mas o versículo é o 16. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, por que que Paulo VI, na Nostra Etate, vai dizer que o budismo e o hinduísmo, nas suas várias formas, são caminhos que levam o homem ao estado da perfeição? Então, tá errado. Mentira. Era ético. É tudo errado. Sabe? Aí, tudo errado. Cara, tá errado isso aqui. Aí eu fui conhecendo a tradição. Aí eu fui buscando, mas não tão a fundo. Porque, como diz, ai meu Deus, eu odeio essas motos. O cara bota, parece que um motor de carreta na moto pra fazer barulho. É horrível. Passou. Aí eu fui buscando, né, e, peraí, mas tá tudo errado. Aí, como Santo Agostinho só se ama ao que se conhece, eu fui ler, fui buscar, fui estudar. a questão dessas missas de cura e libertação que não existe. Oração em línguas, que é uma verdadeira palhaçada. A própria CNBB proíbe, tá? Documento 5.3 da CNBB Novos Ordo proíbe repouso, oração em línguas, certos termos. É a renovação, não consegue obedecer nem a CNBB. A CNBB tá tão desmoralizada que nem a renovação carismática obedece. Mas o é ele? Teologia da Libertação, né? Fazer o quê? E aí, eu fui estudar essas coisas, esses documentos, fui estudar a Gaudi et Spesce, peguei o Catecismo de João Paulo II, o Amarelinho. Eu vi que ele repete essas heresias que Paulo VI repetiu, falou na Nostra Etate, agora Francisco mais recentemente repetiu na Fratelli Tutti, todos os irmãos, lembra a maçonaria, igualdade, liberdade, fraternidade. E tem uma coisa interessante no Catecismo de de João Paulo II. Ele fala, irmã Samara, pega aqui pra mim, por favor, esse Catecismo de João Paulo II, deixa amarelo aqui. Ele fala, se eu não me engano, que os muçulmanos, né, que os muçulmanos, a promessa de Deus primeiro foi pra eles. Ué, pela lógica, se a gente for olhar biblicamente no Antigo Testamento pela lógica, aqui, ó, em cima do dicionário, que o Deus dos católicos é o mesmo Deus dos católicos, é um escândalo esse... Não, mas o pior é que ele... Pela lógica, se a gente for olhar, tem as 12 tribos de Israel. Então, se a gente for seguir a lógica bíblica do Antigo Testamento, era pro povo de lá, não era pra muçulmano. Tá aqui no ponto 800 e... É no ponto 8, 4,3, se eu não me engano? É. A igreja reconhece nas outras religiões a busca do Deus desconhecido. Como é que Deus está presente na macumba, no satanismo, na uíca, na bruxaria, no sishnoia, seja lá no Haikpaka? Ponto 8,4,3. Mas tem algo aqui que eu vi, as relações da igreja com os muçulmanos. O plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Ponto 8,4,1 deste Catecismo, quem tem ele aí pra ver a heresia, Catecismo, esse aqui é o amarelo, João Paulo II, ponto 8,4,1. As relações da igreja com os muçulmanos. O plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos. É um escândalo. Tá aqui, ó. O plano de salvação abrange em primeiro lugar os muçulmanos. Né? Ou seja, agora pra ser salvo, eu não tenho mais que dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu tenho que dizer alá haitbá. Pode um negócio desse aqui, gente? Não. Vocês estão de palhaçada. Vou fazer, vocês estão de brincadeira? Dá vontade, a gente é católico, a gente se pondera, mas dá vontade de dar uma de Carlos Alborguete quando lê isso aqui. Eu tô louco. Naquele meme lá do Alborguete, eu não tô louco. Sabe? Cara, eu fui vendo estudar aquilo. Não, cara, não dá. Não dá, não dá, não dá. Aí chegou na minha mão o Catecismo de São Pio X, que atentem. O Catecismo de São Pio X, o amarelinho, Catecismo maior, São Pio X, editora permanência. Ele não é o de São Pio X. São Pio X o aprovou, mas são textos de padres italianos, salvo engano, bispos. Não é dele. O Catecismo dele mesmo é a doutrina cristã de Santo Délio que eu vi de presente do Obras Católicas. Eu tenho aqui com 650 explicações. É um leito texto, assim, é meio grosso. Obras Católicas mandam um pacote aqui pra mim maravilhoso. Tá? E isso não é nem questão de respeito humano. Eu sempre agradeci Obras Católicas e Centro Dom Bosco, porque independente da posição, eu sei agradecer a quem me dá um presente. Isso não é respeito humano. Isso é agradecimento. Sabe? Como é que eu te dou um presente e você não me agradece? Isso não existe. Não. Obrigado pelo presente. Isso é um presente bom. O cara me deu, o Centro Dom Bosco, me deu a Teologia Moral, o Pedro Afonso Cica, de Santo Afonso Maria do Ligório. Eu ganhei a Teologia Moral, a coleção Teologia Moral. Eles têm esse mérito. Foi a primeira editora que lançou no Brasil a Teologia Moral. Nenhuma editora lançou. Nem a editora dos Redentoristas, que é a Santuário, não lançaram. Nem a Teologia Moral e nem a Biografia de Santo Afonso. Então, como é que eu não vou agradecer? Tem que agradecer, meu filho. Eu não ia ter dinheiro para comprar. Muitos livros que eu tenho são doações. exemplo, a Vozes, recentemente eu agradeci, mandou para mim esse livro do Frei Maria Eugênio. Quero ver a Deus. Esse livro é quase R$400,00. Eu não tenho como comprar. O Alfredo da Vozes mandou para mim e foi doação. Está aqui. ver se dá para baixar aqui. Opa! Aqui de caneta. E o Fabio? Doação. Se eu mais para o próximo... Doação. Dá para ver. Doação. Olha aí. Doação. Ótimo. É bom mostrar essas coisas para mostrar assim que aqui não é conversa, que tu realmente tem amizade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Editora Vozes. Está aqui, ó. Aí, sim. Estão para mandar outro livro para mim agora, recente. Estou esperando chegar. Isso aqui, gente, é parceria. A Vozes mandou. Eu fiz um vídeo divulgando o livro e o site deles. Simples assim. Tá? Então, assim. Ah, o irmão Afonso está rico. Tem um monte. Que rico! Eu não estou rico com isso aqui, ó. Isso aqui. Lascou. Foi minha vida. Eu fiquei difamado, mal falado, achincalhado. Colocaram minha reputação à prova, tá? Difamado, até pelo clero, moderno e tradicional e ché de vacante também, tá? A minha doença piorou. Pode ver que o meu olho é mais baixo que esse, por conta da cefala em salvas crônica. Eu estou desenvolvendo, meu olho está mais baixo porque eu estou desenvolvendo síndrome de Horner. Todos os ligamentos do glóbulo ocular ligados ao cérebro, eles estão se rompendo em cada crise que eu tenho porque o problema é no hipotálamo, é dentro do cérebro. Como eu mostrei aqui, Amitril, tá? Clonazepam, está aqui, ó, Clonazepam, Tramal, o sumax que eu tomei, né? Eu conversei com o senhor Matheus antes de a gente estar gravando aqui. Tem o oxigênio que eu cansei de mostrar aqui, eu não vou mostrar, não vou lá buscar. Eu cansei de mostrar o cilindro de oxigênio. Quem não acredita na minha doença? Problema, problema. Eu tenho lá o do médico, eu vou ter que tomar o sumax agora injetável porque o comprimido não dá efeito, tá? E eu fiquei muito triste, de verdade, agora eu vou fazer um desabafo. Quando uma pessoa do meio se é de vacante, na época, hoje já resolvemos a questão, mas na época eu fiquei triste porque me deu o laudo da doença e depois disse que eu não tinha doença. Isso é triste. porque se se eu te dou o laudo e digo que você não tem a doença, o errado é o médico, não é o paciente. E se o paciente tem a doença e você diz que ele não tem, você está expondo o paciente. Errado também, mas dessas vezes foi resolvido. Mas na época eu fiquei muito triste e tudo isso por desavenças, por confusões, mateus, de terceiros. Esse é o problema. O problema são terceiros. Pessoas que não estão ali no meio, mas fica um inflamando o outro. Uma panela contra a outra panela. Duas panelas de pressão a ponto de fervura de explodir, se choca, acabou. É, é isso mesmo. Então tem que parar a gente com isso. Não, é muito bom o irmão Afonso estar falando disso aqui porque, bem, ele vai trazer para a gente aqui documento que não está no YouTube, que não está público em primeira mão, provando tudo desde o início, como é que conheceu o Dom Rodrigo, como é que surgiu a ideia da ordem terceira do Carmo, toda a aprovação, os documentos dos papas, documento de fundação canônica da ordem. Vamos entrar agora. Vamos começar por isso. Quando é que o senhor conheceu o Dom Rodrigo? Em que contexto? Eu conheci o Dom Rodrigo entre 2020 e 2021. Ele ainda era padre e vinha para uma missão de uma pessoa. Ele não veio para essa missão porque ele tinha recebido a notícia de que ele seria sagrado bispo. Por isso que ele não veio e foi aliado para o próximo ano. Então o senhor o conheceu mais ou menos ali final de 2020, foi isso? Isso. Pela internet ou pessoalmente? Foi pela internet, aí eu liguei para ele e mandei mensagem em SMS. Ah, legal. Era SMS. Era 2020. por aí. A gente estava na ordem terceira do Frei Tiago porque ele tem uma ordem terceira, né? Ah, o senhor não contou como é que foi a sua reaproximação com o Frei? A minha reaproximação foi através de um canal na internet que eu vi um vídeo dele e aí eu disse à minha esposa eu conheço esse Frei. Eu morei com ele no Carmelo. Lembra que eu falei em uma chamada de um Carmelo radical que os freis, os monges, eles para almoçar era um distante do outro enquanto a gente estava comendo era silêncio. tinha um que ficava lá numa página do Sussuambão lendo uma leitura bíblica ou uma leitura da história de um santo. Era tudo comida integral no Carmelo do Freiteado na época. Arroz integral, feijão integral, coisas integrais. Não tinha muita carne, né? E aí eu entrei em contato com ele através de e-mail eu consegui um contato e ele me ligou aqui. Ele ligou da França na portaria do condomínio que eu moro. Aí o porteiro, ó, tem um padre aí que ligou da França, tá importante. Eu disse que nada, você não deve ser zoeira. Quando eu atendi, eu disse alô, tudo bom meu filho e tal? Comechei com ele, opa, tudo bom e tal. Aí ele disse, você é a pessoa que eu estava, é você mesmo que eu estava, o jovem que eu estava lembrando. Não foi você que foi da Toca de Assis, morou com a gente lá em 2009 e tal, foi. Aí eu fiz a primeira live com ele, Crise e Apostasia Católica, que bateu aí quase 20 mil visualizações dessa live. Quase 20 mil. Para um canal que tem 3 mil inscritos, foi um show. Só que com o tempo, a gente foi se saindo dele ali do feitiado, porque também você não pode questionar. É incrível. você nunca pode questionar ninguém. Gente, que mundo é esse? Está todo mundo virando o Alexandre de Moraes? Questionou, censura, questionou, tapa a boca, espiral de silêncio. Não posso questionar ninguém? Por que não pode? Não posso questionar ninguém. Sabe? Se o Frei Tiago diz para mim que o Catechismo do Conselho de Trento e o Catechismo Maior de São Pio X não são Catechismos oficiais da Igreja e não são aprovados pela Igreja, por que eu não posso questionar isso? Então, o que eu vou seguir? Se o Catechismo que São Pio V aprovou no Conselho de Trento não é da Igreja, qual é? Entende? Por que? Aí teve as discussões que tive com ele, a questão que ele, a minha esposa fazia tratamento há cinco anos já, porque ela tem problema de ovário policístico, problemas hormonais e ele aconselhou tomar o anticoncepcional, o Frei Tiago, tá? O que que acontece? Muito médico também orienta isso, mas, cara, é uma coisa que ele não sabe. Tanto que ele me ligou meia noite, brabo, mas eu não sabia, você não podia me expor desse jeito. Lógico que eu tenho que expor, o senhor está ensinando uma coisa errada. A questão é o seguinte... O senhor lembra? Foi início de 2022 isso aí, não foi? Isso foi, a treta toda. Por quê? Porque é o seguinte, mesmo, né, eu vou, vamos supor, o Joãozinho e a Mariazinha são casados e querem ter um filho. Aí a Mariazinha tem um problema, a Mariazinha precisa tomar medicação. nesse tempo que ela vai tomar o anticoncepcional, a medicação, eles não vão ter o ato íntimo de casal. Vão ficar ali quatro meses em abstinência sexual. Quando eles voltarem a ter o ato íntimo, ela pode ter problemas e não engravidar. Mesmo que não tenha o ato íntimo durante o período que ela vai tomar medicação, o anticoncepcional ainda vai fazer mal. Ela pode ter uma gravidez nas trompas, ela pode ter problemas de trombose, de derrame cerebral. Tem um monte de problema que causa. Então não é aconselhável, mesmo que você siga a orientação médica de não ter o ato íntimo. Não é aconselhável. O anticoncepcional é abortivo. Ele vai matando células da mulher que permitem que a mulher seja mãe. Um padre, acho que é Wander de Jesus Maria, tem um vídeo dele falando disso na século XXI, não sei, eu vi no YouTube, ele dizendo não recomendo 90% dos anticoncepcionais vendidos no Brasil tem formulação para impedir que a mulher seja mãe. Acabou. Essa é a verdade. E o Freire discutindo comigo, meu filho, eu sou o esposo dela, eu acompanho ela há cinco anos, eu sei do problema hormonal da minha esposa, quem é o marido sou eu, eu estou dizendo que ela não vai tomar essa porcaria porque a abortive acabou. Deus vai nos dar a graça de um filho e muita gente veio no canal dizer que não, que era para eu desistir, que não ia dar certo, que não ia dar certo a gravidez e tal. Como que não ia? Olha aí, João Gabriel. Bonito, lindo, lindo. Você viu? Sim, lindo. Meu filho tem cinco meses, meu filho tem cinco meses, está indo para 10 quilos, 10 quilos. É um menino agrandinho, tem que pegar assim com força. Ele é forte, ele nasceu com 4 quilos, praticamente com 40 centímetros, teve que ser um parto cesário, minha esposa não aguentava mais esperar os nove meses fechados, estava com muita dor já, nasceu forte, sabe? Forte, saudável, fez todos os exames, não tem nenhum problema de saúde, é lindo. Sim. Matheus, eu tenho um testemunho que eu preciso contar aqui do filho, precisa. Tenha vontade, o tempo que você quiser. O que é que aconteceu? Esse filho, ele só veio, é por isso que eu digo que ninguém vai dizer que eu não sou religioso, tá? A ordem terceira, ela foi definida pela igreja, pela tradição, por papas válidos, eu não estou falando aqui de confraria só da lista de novos ordens, eu estou falando de tradição da igreja. É uma ordem verdadeiramente religiosa, ponto final, e ninguém vai dizer que não é. O nosso filho só veio quando a gente professou os votos. Olha aí, eu sentia isso, eu sentia isso, já, de professar os votos e tudo mais, e... Quer fechar a janela, irmão Samara? Pode fechar, é por conta da chuva. Quando aqui a noite está muito abafado para chover, aí fica aqueles besouros de chuva, sabe? Aquelas formigas de asa que ficam enchendo a casa. A gente tem que estar fechando tudo por conta do bebê, né? Pode fazer mal. Entrar no ouvido, no nariz do bebê, esses besourinhos pequenos. Sim. Então, com a confusão que teve com o Frei Tiago, a minha esposa não queria nem ser terciária mais. Mas, antes de continuar, o senhor conheceu o Frei Tiago antes de você conhecer o Padre Rodrigo? Foi isso, né? Isso, foi isso. 2020, você conheceu o Frei Tiago, ele estava na França, vocês fizeram live, depois eu conheci o Padre Rodrigo. foi, não, eu vim fazer live com o Frei Tiago agora, recente, eu fiquei anos sem falar com ele depois. Ah, não, depois o senhor saiu do Carmelo dele, saiu numa boa, não teve nenhum problema, tanto que em 2020 vocês voltaram a ter relação, tranquilo. não, eu fiquei, eu vim ter contato com isso, recentemente, isso mesmo, recentemente eu tive contato com ele. Recentemente, na época, isso, tá, e foi tranquilo. Então, assim, a gente estava aqui em casa e minha esposa já estava desistindo de ser mãe. Eu disse para ela, a senhora não vai desistir de ser mãe, porque o dever da mulher é ser mãe. A mulher que casa e não quer ser mãe, ela não está preparada para o matrimônio. Mas, eu tenho esse problema, eu entendo, a minha esposa tem depressão e síndrome do pânico, ansiedade e síndrome do pânico. Eu tenho lá os médicos aqui. Tá? Não sei se o senhor lembra, o ano passado, eu fiz lives aqui, vídeos, o pessoal ajudou bastante para eu tirar ela daqui, levar lá para a minha mãe, para pular de Maceió, a gente ficou um tempo lá, para ela melhorar. Porque a minha esposa trabalha no call center há nove anos, né? Agora, veio à tona, ansiedade e tal, essas questões todas aí, ela está de laudo médico, enfim, não vou entrar nesses detalhes de laudo médico, etc, mas ela tem ansiedade e síndrome do pânico. E muita gente que trabalha com call center, com pressão psicológica, para bater meta, para abrindo seu supervisor, sabe disso. Então, o que é que acontece? Jesus, a gente fazendo orações aqui, senhor, nosso filho, o que é que a gente vai fazer e tudo mais, eu disse para a minha esposa, a senhora não está decidindo ser mãe, e, quer abrir de novo aqui? Não, está muito abafado, pode abrir. Pode abrir, tem problema, está muito abafado mesmo, até para ele. Isso, porque a senhora fica muito abafada até para ele. Quer abrir essa porta também? Não, não precisa não? Então, o que é que acontece? A gente sentado, caiu a leitura do evangelho de São Lucas. E o anjo Gabriel dizendo para a Nossa Senhora, até tua prima Isabel, em idade avançada, também vai dar à luz um menino, deu à luz um menino, perdão, deu à luz um menino e pôs o nome de João, porque a Deus nada é impossível. Aí eu disse para a minha esposa, está vendo? Para Deus, nada é impossível. Então, a gente vai professar os nossos votos, vamos ser fiéis àquilo que Deus está pedindo de nós. E ele vai ser fiel conosco. Se eu sou fiel no pouco, ele me confia mais. E é tão pouco que ele está pedindo da gente, é viver uma regra de vida, ter se área, é se afastar do mundo, se afastar mais ainda radicalmente do pecado, de festas de família, que, infelizmente, festas de família, comemorações familiares, viraram festa de paróquia, só leva desgraça para a vida do povo. A verdade é essa. Está chegando aí o Natal, o Ano Novo, a minha orientação, não vá para a casa dos seus parentes. Fique em casa com a tua esposa, fique em casa com o teu filho, monte um presépio, não árvore de Natal, monte um presépio, coloque uma imagem de São Francisco que ele iniciou o presépio e vá fazer as suas orações, vá louvar, agradeça a Deus por mais um ano. Menino Jesus, obrigado, obrigado Jesus pela tua encarnação, obrigado Virgem Maria pelo teu sim. É isso que se faz no Natal. Não se reúne para estar bebendo, escutando, seja lá a profanação que for dentro de casa, não. Pode falar, senhor Matheus. Uma pergunta, irmão Afonso, foi bom se eu começar a falar? Antes de contar como é que foi o processo de formação da ordem terceira, eu não entendo tanto da questão das ordens religiosas, não é do meu principal foco de estudo, acho que é importante falar o que é uma ordem terciária, tem clérigo no meio, se é a terceira, o que é a primeira, o que é a segunda, tem autorização dos papas, assim, para dar o contexto geral da coisa, acho que é bom falar disso. A ordem primeira, ela é a ordem dos freios, freios e monges, é o masculino. A ordem segunda é a ordem das freiras e monges, as mulheres. E a ordem terceira, ela surge na igreja através de um casal. Eu tenho um livro aqui que tem até o casal na capa, está aqui, está aqui, São Francisco de Assis, ele está entregando a regra da ordem terceira aqui para Luquésio e sua esposa, Buona Dona. Veja que na ordem terceira, aqui na ordem terceira franciscana, foi a primeira a surgir na igreja, veja que Luquésio está de hábito e símbolo e a sua esposa também está de véu, de hábito e símbolo. São Francisco, aqui, ele está entregando a regra. Por quê? Luquésio e Buona Dona, eles estavam sendo levados, eles estavam sendo levados por aquele fervor das ordens terceiras, aliás, perdão, por aquele fervor franciscano na Itália. A Itália estava entrando em parafuso, sabe? Estava aquele fervor de, nossa, São Francisco de Assis, conversão, e São Francisco, ele queria levar a vida religiosa para fora do convento, para fora do mosteiro, mas não era permitido. Porque ele queria ser freio, mas ele queria estar na rua com os pobres. por isso que ele vai até Roma para o Papa aprovar a ordem primeira dele. Porque só podia ser freio, freira, na época de São Francisco, dentro do convento, né? Olha, dizia para São Francisco, se você quiser pregar, tem que entrar numa ordem. E São Francisco não, mas eu quero estar na rua. Eu quero estar na rua. Deixa eu só pegar um livro aqui que é interessante, que ele trata justamente dessa questão. Eu tenho aqui bastante livros, mas eu criei esse essencial. Esse aqui, eu ia publicá-lo em facsímile. Eu não cheguei a publicar. Ele é capa dura, ó. Ele trata do franciscanismo e eu fiz só o meu. Eu ia vender facsímile e não vendi. Está até aqui o símbolo do Reconquista. Brasão. Está aqui. Ele trata sobre franciscanismo. Tá? E aqui na página 100 ele dá um contexto do franciscanismo e da Ordem Terceira que a Ordem Terceira ela se iniciou inspirada na Associação dos Humilhados da Lombardia. Que eram leigos ali que estavam sob a proteção da igreja para viver um modo de vida diferente. E aí a Ordem Terceira ela surge através desse casal que eu mostrei que queriam se deixar. a gente vai se deixar e vai para o convento. São Francisco de Assis disse não. O matrimônio é sagrado. Até então só tinha a Ordem Primeira e Segunda. A Ordem de São Francisco e a Ordem das Clarissias. E aí São Francisco diz espera aí eu vou preparar uma regra para vocês. Vou lhes preparar uma regra. E aí São Francisco faz a regra da Ordem Terceira e a Ordem Terceira surge na igreja como diz aqui a Ordem Terceira ela surge com o nome de Milícia da Penitência os Militantes da Penitência ou seja esse nome foi dado porque a intenção deles era militar contra eles mesmos contra o pecado contra as vaidades de realmente alcançar o estágio máximo da perfeição cristã que alguém pode alcançar. A Sétima Morada como de Santa Tereza de Ávila e tem um detalhe interessante quando as Ordem Terceira surgiram na igreja ele está conversando ali tem uma o que é participado é papai da gravação é papai como é que se diz a Ordem Terceira quando ela iniciou os terciários eles não tinham obrigação de servir aos senhores saudais os terciários não eram obrigados ao serviço militar e os terciários não eram obrigados a votar eles eram considerados realmente como freio a freio não o mesmo caráter o mesmo caráter né a igreja vista disso se sentia na obrigação de defendê-los e reconhecê-los como seus né o Papa Honório Terceiro libertou os terciários do serviço militar né o Papa Gregório Nono dispensou os terciários de funções públicas por exemplo o voto que não é obrigado mais a votar né dentre outras coisas né a a regra da ordem terceira ela foi ela foi escrita né São Francisco a chamou de ordem né milita é ordem terceira da milícia da penitência depois ela foi chamada de ordem terceira da penitência franciscana depois ordem terceira dos irmãos e irmãs de São Francisco de Assis até chegar no que chegou depois de Vaticano II Paulo VI chamando de ordem franciscana secular tirando o hábito tirando o símbolo e direitos direitos suprimidos né a ordem terceira do carmo veio depois e a ordem terceira dominicana a ordem de São Domingos de Gusmão também tem uma ordem terceira veio depois também eu creio que os carmelitas hoje são os que usam o hábito ainda erroneamente chamado de novos de de só balício e confraria como eles chamam no novos órgão mas isso está errado não é confraria e não é só balício oi papai não é confraria e não é só balício a ordem terceira ela é uma verdadeira ordem religiosa constituição misericórdia e filhos eu estou tentando encontrar aqui talvez eu não ache agora o espírito da ordem mas o papa leão treze aqui nesse espírito da ordem ele fala que a ordem terceira ela é verdadeiramente uma ordem religiosa por isso que ela tem noviciado hábito próprio regra própria e uma profissão de votos e também uma vida totalmente diferente para ser vivida diferente das demais que se tem por aí deixa eu ver se eu encontro aqui porque o papa é um monge é quase como um monge dentro da cidade que tem a sua vida e sua particularidade é o papa o papa leão treze perdão leão treze ele diz que a ordem terceira ela emula ela ela é uma cópia fiel no século do do mosteiro olha aí a diferença é que na ordem terceira pode ter celibatários podem ter clérigos e podem ter casais entendeu então pode ser de ordem terceira sem ser freio sem ser monge isso pode só que o décimo era terciário franciscano ah não sabia interessante só que o décimo era o papa leão treze era terciário franciscano tem uma lista aí se eu procurar na internet no wikipedia é ordem terceira ordem terceira franciscano o senhor vai ver lá embaixo a lista dos papas que foram terciários olha aí só que o décimo leão treze eram franciscanos terciários olha que legal eles eram terciários interessante então assim é só que o francisco dia assistindo ele começa a o manual aqui que eu tenho esse manual aqui ó da ordem terceira franciscana que eu peguei para estudar porque a ordem terceira foi a primeira da história da igreja ele fala ele fala que a ordem ela é uma ordem totalmente religiosa ela não é uma ordem confraria só da lista como eles falam não é um grêmio não é uma associação é uma ordem religiosa isso aqui é muito bom ser dito que assim associação como é que você funda você vai no cartório junto com os amigos né uma confraria você basicamente vai no cartório pede para um padre dar uma bênção aí pronto está feita uma confraria etc agora ordem religiosa é ali quase como fundar uma ordem franciscana uma ordem dos jesuítas tem todo um processo de aprovação canônica não é qualquer coisa é importante achar o que é assim estrito no direito canônico na doutrina na tradução eclesiástica isso é muito bom eu não me aprofundei no direito canônico acerca das ordens teciárias não me aprofundei preciso me aprofundar eu preciso do direito canônico para ler eu não tenho em português eu vi que o professor Gabriel Sapucaia está lançando mas como eu não tenho condição de comprar né e eu não tenho contato com ele também eu não tive acesso mas olha só que interessante qual é o desígnio da ordem terceira São Francisco de Assis responde é o mesmo da ordem primeira é o mesmo da ordem primeira está aqui quando perguntam para ele aqui irmão Afonso o mesmo reconhecer os votos de alguém da ordem terceira tem a mesma gravidade o mesmo peso de reconhecer os votos de alguém da ordem primeira de um freio de uma monja né é a mesma coisa não é uma benção é algo sério não eu vou mostrar aqui esse manual é da ordem terceira do Carmo eu tenho esse e eu tenho o mais antigo que o Dom Rodrigo me mandou que foi esse aqui o decor carmele esse é original olha aí chega mais para o meio aqui deixa eu abrir aqui decor do carmele original decor carmele muito bonito é aqui o manual deixa eu abrir aqui o manual dos terceiros carmelitanos o Dom Rodrigo que mandou para mim está aqui deixa eu tentar baixar aqui de novo o monitor para pegar melhor aqui ver se pega melhor aqui ainda não chega para trás um pouquinho acho que tentar trazer ele mais para o seu peito a altura aqui no meio acho que não está pegando é a luz aqui que é meio ruim deixa eu tentar virar ele não baixa espera aí deixa eu baixar mais um pouco deixa eu ver aqui aí ó pronto aí cidade de São Paulo no Brasil é poça terceira edição revista manual dos terceiros carmelitanos tem primato isso aí aprovação com aprovação da autoridade eclesiástica ou seja tudo aí nos conformes né que ano que a eu então estou aqui 1927 olha aí 1927 a ordem de imprimir foi do Monsenhor Benedito de Souza em 1916 e a reimpressão foi em 1926 pelo Monsenhor Pereira Barros olha aí ajustar a câmera agora muito bom muito legal esse aí foi Dom Rodrigo Dom Rodrigo Dom Rodrigo mandou para mim ele mandou para mim isso aqui pelo correio legal então assim é aqui esse manual foi a última regra que Pio XII aprovou de uma ordem terceira tá e ele diz uma coisa interessante aqui que ó ordem terceira a história e a origem da ordem terceira que ele trata aqui aí ele fala aqui da ereção de uma ordem terceira os fins e vantagens indulgências plenárias indulgência da gestação indulgência parcial indultos que os testiários vivem aqui ó fundação da ordem terceira ereção aqui Pio XII fala ó aqui ó fundação da ordem terceira do carmo a ereção da ordem terceira do carmo o carmo pede exclusivamente ao superior geral da ordem a privilégio apostólico entendi isso aí é Pio XII isso aí é Pio XII falando mas mesmo que mesmo que porque a ordem terceira ela tem que ser fundada por um carmelita de ordem primeira entenda porém na falta do carmelita de ordem primeira o bispo pode criar por quê? porque mesmo que o freio carmelita tradicional verdadeiro exista para a ordem ser aprovada ela tem que ter autorização do bispo tem que ter o privilégio apostólico toda documentação é interessantíssima isso aí interessante eu posso mandar esse pdf aqui eu posso mandar para o senhor tranquilo isso aqui olha aí depois vamos querer sim uma coisa interessante isso olha aí então aqui eu fiz aqui e ele diz a ereção da ordem terceira do carmo confete exclusivamente ao superior geral da ordem porque a ordem terceira está ligada à primeira aí a gente parte desse princípio se a seta vacante onde é que eu vou achar um carmelita válido? então a ordem acabou? acabou não pode mais ter terciário porque acabou e o que fica aquilo que Leão XIII disse aqui que eu mostrei para o senhor que existe terciário isolado Papa Leão XIII diz que pode ter terciário isolado não é a vontade da Santa Sé mas pode ter e aí ele diz a não ser a ereção da ordem terceira do carmo compete exclusivamente à superior geral da ordem a não ser que alguém tenha obtido privilégio apostólico que lhe dê um semelhante poder tá? então assim eu não sei eu não entendo eu estou sendo bem bem sincero aqui quando eu preciso mentir para ninguém eu não entendo muito de questão canônica tá? eu queria ter o direito canônico 17 se o senhor conversar com o Sapucaia se ele quiser me ceder de presente até em PDF eu vou imprimir encadernar excluir o arquivo porque eu não tenho intenção se ele passar para mim de pegar e passar para um monte de gente não eu quero para mim para o meu estudo para o meu conhecimento para eu aprimorar tá? se ele quiser passar o PDF para mim eu vou encadernar como eu fiz com esse aqui ó esse aqui mandaram para mim eu encadernei não tenho mais o PDF excluir o arquivo eu disse que faria e fiz mas eu encadernei porque eu não gosto de ler PDF eu gosto de ler assim eu gosto do papel eu sou da época do papel do xerimbo da xerix do papel então se o Sapucaia estiver vendo e quiser mandar para mim o PDF eu aceito de coração fico muito grato que Deus lhe pague e eu vou estudar a fundo mais a questão da ordem terceira até porque eu preciso então vamos lá eu não sei se Dom Rodrigo tem privilégio apostólico ou não mas não entendo dessas questões mas a gente sabe que ele é um clérigo um bispo válido a sagração é válida tá? a sagração é válida então assim eu conversei com ele olha eu já estou em processo eu estava na ordem do feitiago eu saí já sou postulante etc e tal e teve também a questão do noviciado começa do começo explica essa história aí que é interessante eu estava com o feitiago tendo formações online tá? mas assim sempre que eu ia perguntar alguma coisa é como se eu não pudesse fazer a pergunta e tive muitos atritos com o formador da ordem dele que é o irmão Lucas que não é falando mal dele desejo bem a ele e a família dele que Deus o abençoe abundantemente mas não tem uma boa formação o irmão Rodrigo ele é ex-prior da ordem terceira do feitiago antes de ser o irmão Lucas o prior atual era o irmão Rodrigo esse irmão Rodrigo ele conhece o irmão Rodrigo ele disse a mim a minha esposa testemunha irmão Afonso o senhor tem muito mais formação e conteúdo de vida religiosa do que o irmão Lucas era pra ser o senhor o prior da nossa ordem ele disse a mim porque toda vez que a gente se juntava pra ter formação de ordem terceira o irmão Lucas ia ensinar a gente a rezar o rosário ah, pelo amor de Deus entende? é espera-se que o católico saiba rezar o rosário né que a criança saiba então entende olha hoje nós vamos aqui estudar a Sacra Propedia de Bento XV que trata da ordem terceira ok que lindo vamos estudar não, vamos aprender olha aqui você reza o Pai Nosso essas três Ave Marias aqui é em honra santíssima ah para cara cara cara, eu não tenho quatro anos de idade para eu estou indo pra quarenta estou com quarenta anos de idade nas costas para e não é Matheus falsa humildade o cara com quarenta anos católico não sabe rezar toma a vergonha de sua cara pelo amor de Deus entende você não saber que os mistérios da luz não se reza uai obrigação mínimo gozosos dolorosos e gloriosos ah mas e os da luz foi uma invenção e o João Paulo II ele deixou como opcional e tem um detalhe interessante pega os mistérios os mistérios é do rosário as cento e cinquenta avimarias tem uma ligação espiritual com os cento e cinquenta famos de Davi e isso está em um livro que eu tenho aqui encadernado que tem sermões de São Domingos e do Beato Alano de Rup discípulo de São Domingos que é o saltério de Jesus e de Maria gênero de síntese história do Santíssimo Rosário eu tenho ele aqui é um livro grosso deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar esse livro é bem interessante também o saltério dos pobres é uma devoção tradicional na igreja o cento e cinquenta da Maria cento e cinquenta salvos né achei consegui encontrar eu estou aqui na parte do estúdio consegui encontrar esse aqui esse aqui vou baixar aqui de novo esse aqui ele é até espesso olha sim espesso mesmo tem essa capa bonita que eu mandei fazer que eu peguei da imagem que é Nossa Senhora com as ordens ali né que em devoção a Mariana com antes tem toda a explicação disso que eu não vou saber explicar agora mas é aqui ó Beato Alano Derrupe aí o saltério de Jesus e de Maria tá aqui ó olha aí interessante legal aqui ó então aqui você entende muito bem a questão do Rosário são sermões de São Domingos e do Beato Alano né Derrupe aí você diz quando a gente pega o Rosário olhando mistérios gozosos anúncio do anjo visitação nascimento de Jesus apresentação de Jesus pequeno encontro Nossa Senhora tá em todos ela está lá porque o Rosário ele é cristalógico e mariano ela está lá aí você pega os mistérios dolorosos Nossa Senhora esteve na paixão ela acompanhou a paixão do seu filho tá você pega os mistérios gloriosos ressurreição de Jesus ela estava lá ascensão Deus se eleva a si próprio Jesus é Deus ele se eleva ela viu Pentecostes Pentecostes ela estava Assunção pra quem não sabe a diferença segundo mistério glorioso ascensão Jesus é Deus ele se eleva a si mesmo Assunção o quarto mistério Nossa Senhora é elevada por Deus porque ela não é deusa ela é puxada é diferente ela é elevada Deus eleva a si próprio ascensão Nossa Senhora ela é assunta por Deus Assunção e o último mistério é a coroação dela vamos para os mistérios da luz batismo de Jesus ela não estava bodas de Canã ela aparece ali como uma figurante qualquer vida pública de Jesus não estava transfiguração ela não estava instituição da eucaristia ela não estava deixou de ser mariana olha aí interessantíssima não conhecia essa análise fazer um recorte disso aqui muito bom porque é só sabe sabe Matheus é só parar e analisar ela não está nos mistérios da luz ela estava no batismo de Jesus não bodas de Canã ela é uma figurante o ponto principal é o milagre de Jesus água e vinho início da vida pública de Jesus era ele e os discípulos ela não estava sabe a transfiguração no monte tabu diante de quem de Pedro e de João ela também não estava a última ceia eucaristia ela estava também não então não é mariano gente o rosário é cristológico é mariano como é que eu vou meditar mistério se a vida de Maria não está junto com o sítio de Jesus e eu cheguei a essa análise sozinho aqui comparando lendo esse livro aqui do Saltério de Jesus de Maria o rosário e aí eu fui lendo documentos documentos de Leão 3 sobre o rosário e ele está errado uma coisa o Frei Tiago quando eu fiz a live com ele ele disse pra mim uma coisa interessante que tem pessoas como eu que conseguem chegar a conclusões muito tem clérigo que não chega a uma conclusão dessa mas está na cara um mais um é dois está na cara aqui sabe e por isso que não se reza e aí a gente chegando voltando pra questão da ordem terceira a gente saiu porque ele estava ensinando só a questão do rosário eu disse não se eu tenho mais formação do que ele eu vou falar com o Dom Rodrigo e a gente vai criar uma ordem terciária procurei o bispo conversei com ele várias vezes o conheci em de uma pessoa tá infelizmente o Frei Tiago me orientou errado ele disse que o meu lugar não era no Carmelo mas ele queria porque queria me empurrar pra uns freios que tem fortaleza um deles é afiliado do Dom Rodrigo que é o Frei Gabriel ah aqueles Josefinos da Imacuã é franciscano Josefinos isso sim eu viajei até lá com minha esposa pra Fortaleza foram quase vinte horas de ônibus daqui pra lá uma viagem longa é a minha esposa tá vendo aqui ó é a minha esposa disse ó pra nunca mais não é e a gente professou lá questão de votos e tudo questão de posto lançado novo vestiado tudo só que quando eu conheci o Dan Rodrigo o padre Rodrigo tava presente lá em Fortaleza não ele não tava foi com foi com o eu já tinha tudo foi na época da pandemia e aí as coisas estavam sendo feitas online estavam sendo feitas online e até no Novos Ordo também muita gente fazia online porque não podia sair de casa não podia ir pra igreja paróquia enfim e aí foi feita todas essas questões aí com o Frei Tiago tá foi feita uma transmissão com ele ali só que quando eu conheci o Dan Rodrigo teve a entrevista com ele eu acho que o senhor lembra eu tava até com hábito franciscano vagamente eu lembro disso eu tenho a entrevista com ele alguém deve ter salvo aí eu não tenho mais quem tiver por favor manda pra mim essa entrevista me manda por e-mail que eu mando pro irmão Afonso viu é uma uma reportação que eu quero ter foi o primeiro contato com o Dom Rodrigo foi a primeira entrevista que eu fiz com ele né e assim eu tava com hábito franciscano ainda foi lá na missão de uma pessoa e o que que acontece eu conversando com ele ele foi me explicando a questão do feitiável e também me explicando a questão desses frades e eu disse olha eu quero a verdade e eu quero viver uma vida religiosa dentro do meu matrimônio não religiosa no sentido de eu sou um freio mas a religiosa terceira porque ordem terceira é ordem religiosa e aí conversando com ele a gente chegou na na questão da ordem terceira ele me mandando manuais e tudo mais a ordem terceira secular né a carmelita a OTC começou a encher o saco começou a perturbar demais eu disse a gente pode mudar o nome a gente não precisa só dois na verdade o senhor falou que ele começou a falar das questões do Frei Tiago foi final de 21 isso né isso tá isso e as questões convém falar quais são ou é melhor não a questão de e-mail que ele trocava e-mail com o Frei Tiago teve um problema lá que o Frei Tiago se eu não me engano estava com o padre modernista celebrando missa lá no Paraguai no rito que não era do Santo Décimo e aí uma mãe parece que procurou o Dom Rodrigo para falar o Dom Rodrigo disse que não orientava o Frei Tiago enfim essas coisas aí de e-mail o Frei Tiago mandava e-mail para mim dizendo que Dom Rodrigo era um bispo desonesto ele chegou a falar comigo por telefone o Frei Tiago quando o Dom Dola morreu que para ele tanto faz como tanto fez que o Dom Dola era uma pessoa má rapaz entendi então tinha uma troca de e-mails numa relação mais ou menos saudável e aí começou a desandar a coisa o Frei Tiago na verdade ele ficou eu não sei se vai dizer que é ciúme mas ele disse que o Dom Rodrigo não podia criar a Ordem Terceira porque ele estava criando só por invés da Ordem Terceira dele agora eu estou entendendo porque eles tinham uma boa relação a ponto do Padre Gilberto ser convidado pelo Frei Tiago conversou com o Dom Rodrigo para encaminhar o Padre Gilberto lá para o Seminário São José e era nesse período ali outubro, novembro de 21 que eles estavam tendo uma relação ainda alguma amizade né sim e aí aconteceu essa questão aconteceu toda essa questão aconteceu toda essa questão porque ele disse assim olha o Frei Tiago falando comigo como é que eu tenho como é que eu tenho um mercado o Dom Rodrigo vai botar um mercadinho na frente do meu só que tem uma questão o Dom Rodrigo ele é bispo o Frei Tiago não é bispo então assim como é que é a ordem terceira do senhor é aprovada o Frei Tiago nossa cara ele passou uns documentos aqui para mim de ordem terceira uns ofícios eu nem conhecia a questão de ofício parvo nem nada eu conheci porque eu fui buscar parece que o Frei Tiago ele não gosta que você estude que você saiba sabe ele disse para mim que ele passou um manual para mim lá um manual aqui bem fininho aí eu descobri esse manual aqui tipo 12 aí quando eu mandei para ele nossa você achou isso daí achei porque eu estou buscando eu estou estudando eu estou querendo saber estou querendo conhecer sim sim e ele sempre ficava naquela tal aí ele disse para mim que um terciário carmelista não pode ter apostolado o Frei Tiago disse para mim que o carmelista terceiro não pode ter apostolado aí eu falei para ele eu não sei ele disse que não podia ter um apostolado aí eu peguei aí eu peguei e disse para ele mas como que não pode ter apostolado se aqui na regra aprovada por Pio 12 por isso que eu fui buscar está aqui sobre instituidade no trabalho e sobre as obras de apostolado está aqui olha lá instituidade trabalha sobre as obras de apostolado deveria fazer algum trabalho tal essa advertência exortações demais o Pai Santo Elias exemplo de trabalho aí ele diz aqui que a questão de apostolado o senhor Matheus ele fala eu vou mandar esse PDF para o senhor e o Pio 12 ele fala você pode exercer um apostolado de catequese ensinar a sua doutrina catecismo vida dos santos então o que eu faço aqui não está errado aí o Frei Tiago começou seria muito estranho se não pudesse até Pio 12 recomendo vou mostrar aqui para este fim para este fim de bom grado prestem serviço a ação católica na própria paróquia a paróquia na época que tinha a ação católica o Pio 12 termina aqui dizendo cadê aqui onde está o meu dedo do lado aqui dos três últimos ele fala para este fim só um instantinho segura aqui um instante fomentar a vocação a ação católica na própria paróquia ou seja é uma forma de apostolado tem que ter apostolado claro o que eram as ações católicas na época de Pio 12 se não os leigos os religiosos de ordem terceira ensinando ali auxiliando no ensino da catequese então aí o Frei Tiago não gostava disso por quê né e eu dizia que terciário é religioso ele dizia que não era e estou entendendo ele disse que não era aí complica está aqui capítulo sexto do documento aqui do Leão 13 a ordem terceira é uma ordem verdadeira declarações a ordem terceira é uma ordem verdadeira Leão 13 Bento 13 Leão 13 olha aí heroísmo dever de santidade muito interessante papas válidos papas válidos e olha aqui o que está dizendo olha aí olha aqui essa isso foi guiado dessa constituição aqui Matheus constituição paterna sedes 1725 na internet não tem esse pdf um amigo me enviou olha ela está toda em latim essas constituições é muito pequeno para ler olha é pequenininha a letra mesmo mas dá para ver aqui está aqui o bulario romano está aqui olha olha aí dezembro de 1725 sabe o que está dizendo aqui está dizendo aqui o seguinte falando da ordem terceira franciscana e consequentemente das demais a ordem terceira não é como se pode crer uma simples associação piedosa ou uma confraria é uma ordem verdadeira e propriamente dita ordem religiosa porque tem o mesmo desígnio da ordem primeira eu li isso aqui lá no começo da gravação quando eu falei de São Francisco uma ordem verdadeira e propriamente dita que assegura as pessoas retidas no século os benefícios espirituais da vida religiosa se eu tenho no século todo o benefício da vida religiosa eu sou religioso óbvio facilitando-lhes numa certa medida as práticas e as virtudes dessa vida Bento 13 constituição paterna sedes outubro e dezembro de 1725 olha o que Bento 13 vai dizer para nos opormos às calunhas dos detratores desta santa ordem olha como ele chama ordem terceira santa ordem seguindo neste ponto o exemplo dos nossos predecessores tá que a aprovaram o Papa Gregório como eu li ali no livro do franciscanismo Gregório Honório enfim os papas que a aprovaram né confirmaram e a louvaram altamente nós julgamos e declaramos que esta ordem sempre foi e que ainda é santa meritória e adequada e conforme a perfeição cristã ela consiste uma verdadeira ordem religiosa propriamente dita inteiramente distinta de confrarias e sodalícios pois ela tem regra particular aprovada pela santa sé tá aqui regra aprovada pela santa sé tem postulantado noviciado profissão e um hábito de uma certa forma e práticas né segundo as outras ordens religiosas como as antigas ordens religiosas militares tá aqui tá nessa constituição aqui ó então gente quando eu falo tá olha que interessante eu vou botar aqui o bispo é irmão religioso ponto tá tudo aí as provas a gente vai chegar nas assinaturas daqui a pouco ó este instituto participa ao mesmo tempo da vida monástica e da vida do século olha o que ele fala aqui ó aqui embaixo ó este instituto participa ao mesmo tempo da vida monástica e da vida do século os membros ainda que seculares devem ser assimilados aos religiosos é o que declara o mesmo papa Bento XIII olha aí 1728 ad nostran audientiam muito interessante ótimo tá vendo aí eu tenho a documentação agora eu nunca expus isso porque tem gente que fica ah mas manda o documento não cara eu não vou mandar eu não tenho que provar nada pra ninguém eu tô fazendo essa live aqui porque o senhor foi muito educado conversamos em privado tá aqui mas é aqui ó eu tenho gente eu não sou doido não eu tenho eu sei do que eu tô falando vida religiosa é o que eu mais estudo tá enquanto vocês ficam nesse debate aí muitas vezes acirrado que não leva ninguém a nada eu tô lendo o Reginaldo Garriga e Lagrange as trindidades da vida interior entende? então tô lendo isso aqui enquanto vocês tendo esses debates aí ah porque é um debate acirrado tá 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 não sei o que eu tô falando picuinha fofoca não sei o que mas assim eu tô aqui ó o irmão Afonso sempre mostrou tudo que ele fala tá aqui livro fonte isso aí olha aí contendo de teologia setemista aqui ó é isso aqui que eu leio física e metafísica sabe não é o irmão lá que o senhor disse do o irmão Rodrigo né do Frei Tiago disse que o senhor deveria ir superior da ordem terceira não é você vê assim que não é uma biblioteca pouca entende quando vocês estão discutindo ah não sei o que eu faço Matheus por exemplo comparações que tipo de comparação irmão Afonso que o senhor faz por exemplo deixa eu dar uma pilha de material que eu tinha separado aqui pra mostrar exemplo eu tenho é essa biografia de Santa Tereza de Ávila que eu ganhei de presente duas eu ganhei essa do Carmelo lá de Portugal e essa de Santa Terezinha essa é de Santa Terezinha e essa é de Santa Tereza de Ávila essa daqui Edições Carmela do Carmelo de Portugal a gente ganhou de presente aqui olha é bonita de Santa Tereza de Ávila e de Santa Terezinha são as obras completas e eu tenho as obras completas de São João da Cruz da Vozes tá aqui ó também ganhado de presente os três maiores carmelistas né então assim o que que acontece eu tenho essa de Santa Tereza de Ávila aí eu ganhei essa daqui ó essa é do Carmelo de Portugal que é mais confiável essa é da Loyola aí eu comparo as duas eu vou ler estudar e comparar qual é a melhor obra completa a da Loyola ou a de Portugal entende? estudar coisa que esse povo não faz aí fica falando de um monte de coisa e fica na internet procurando coisas apenas pra desmentir a gente sabe vou desmentir o irmão Afonso vou ter que eu vou ter que provar que ele tá errado eu vou ter que provar que ele não é carmelista eu vou ter que provar isso vou ter que provar você não precisa provar nada não meu filho eu não preciso da tua aprovação eu tenho a aprovação de Deus e de um bispo que é válido é um bispo válido tem? acabou acabou aí aqui ó essa da Vozes por exemplo essas obras completas de São João da Cruz eu aconselho muito mais do que essa da Cultor por quê? essa tá mais completa essa aqui apesar de ter o nome de obras completas essa da Cultor e de ser mais barato isso aqui é 80 reais eu acho eu ganhei da Cultor e essa aqui eu ganhei da Paulus essa daqui eu ganhei da Paulus mas ela é Vozes a Vozes entendi é porque o padrinho o gerente da Paulus ele é padrinho do meu filho e aí ele presenteia a gente com livros essa da Cultor ela só tem 5 obras Subida do Monte Carmelo Noite Escura da Alma Chama Viva de Amor Cântico Espiritual e Cautelas só são essas obras que estão aqui ela não tem como essa aqui os graus da perfeição cristã os ditames da alma conselhos espirituais né já falta nessa obra aqui eu fiz a comparação essa obra está faltando os graus da perfeição cristã os conselhos para a vida espiritual que são João da Cruz dá aqui aqui já não tem então é bom ter sempre duas três versões para comparar essa sem sombra de dúvida não é puxando o saco da voz porque doa livro para mim mas é a melhor a de Portugal que eu tenho as obras completas são as melhores então enquanto vocês estão falando aí de picuinha de não sei o que de confusão eu estou lendo eu estou estudando sabe e assim isso são materiais senhor Matheus que eu queria muito mas eu queria muito muito mesmo passar eu queria passar mas infelizmente as pessoas não querem o canal está morrendo por isso porque quando eu faço o vídeo tratando desses assuntos espirituais dá dez visualizações doze visualizações financeiramente ninguém colabora para ajudar eu não tenho como manter o apostolado no ar se não pagar aluguel, internet, energia eu não trabalho fora de casa eu tenho um problema de saúde grave comprovaram o meu problema lá em João Pessoa eu passei mal na missa de profissão de votos eu passei mal a ponto de vomitar o esposo da senhora lá de João Pessoa foi comprar remédio para mim no meio da missa para eu tomar ele saiu de carro foi comprar remédio para mim para eu poder tomar tá no final da missa eu passei mal o Dom Rodrigo viu estava lá meu aparelho de oxigênio ninguém vai dizer que é mentira tem que ser muito canalha para duvidar né posto que todo mundo viu lá o meu problema de saúde eu tendo uma crise lá no meio da missa eu estou fazendo esse vídeo aqui porque hoje eu estou bem mas geralmente na semana eu passo dois três dias muito ruim em casa de cama hoje eu passei o dia de cama eu vim levantar agora tarde quando eu falei pro senhor então assim gente eu estou mostrando que a ordem terceira é uma ordem verdadeiramente válida como a gente leu aqui ela emula a vida monástica no século tá e para aqueles que duvidam eu tenho documentação para mostrar para aprovar aí a gente criou o Dom Rodrigo conversando comigo a gente mudou o nome Matheus para Ordo Filho Carmele Ordem dos Filhos do Carmelo e mudamos também o nome para o nome não a cor do hábito que os carmelitas usam marrom a gente botou o preto só explicar o pessoal não tem entendido 100% a ordem terceira do Carmo ela tem a associação jurídica ligada ao modernismo tal CNPJ então para não ter conflito de nome de problema judicial etc aí utilizou o nome OFC Ordem dos Filhos do Carmelo isso Ordo Filho Carmele ficou em latim introduzindo Ordo Filho Carmele eu tenho toda a documentação aqui já pode mostrar? pode pode inclusive conte aí como foi com o Dom Rodrigo para conversar e tal fica à vontade você que manda a gente conversou a gente definiu as coisas todas da ordem os estatutos da ordem os manuais eu fiz uma mescla com a autorização dele do decoro do Carmelo que ele mandou para mim com alguns pontos ali de Pio 12 e teve algum ponto que o Dom Rodrigo não ficou sabendo que ele assinou sem ler tudo ele estava sabendo? bom quando eu mandei para ele quando chegou em João Pessoa eu disse a ele a gente sempre conversou pelo Telegram tudo direitinho certinho e foi tudo aprovado por ele ele sabia de tudo da ordem os brasões que eu fazia eu mandava para ele olha esse brasão está legal não está muda o nome não muda ele sabia de tudo ele sempre soube e no dia da missa eu preparei todo o rito tá eu não gosto de coisas desorganizadas então eu preparei todo o rito eu procurei o hábito da ordem terceira o mais tradicional possível para fazer o nosso no meio da minha esposa até o seminário de modo algum pelo amor de Deus duvidando a integridade mas é só assim para deixar uma coisa clara porque tem gente que pode perguntar isso aí então para não dar o espaço para o oportunista falar não sei o que tal do momento da aprovação até a assinatura o senhor alterou alguma coisa sem dizer para o Dom Rodrigo ou 100% que está lá foi o que foi aprovado por Bielo Bispo não da nossa ordem da nossa ordem tudo que nós fizemos do início até o fim está tudo aqui documentado e assinado e nada foi alterado até porque o que a gente se comprometeu a viver é por isso que eu parei mais de picuinhas na internet também porque não leva ninguém a nada o que a gente prometeu a viver foi uma vida de estudo oração contemplação e de devoção a Virgem Maria do Monte Carmelo foi isso que a gente se comprometeu a viver estudo oração e contemplação está aqui a gente se comprometeu a viver isso eu pergunto isso irmão Afonso me desculpe até essa coisa meio constrangedora mas é que tem gente aqui nesses meios que infelizmente não são expulsos da missão não tem problema não os caras não podem ver uma pessoa tentando fazer uma coisa certa de boa intenção que já vem falar inventar coisa perscrutar corações assim você sabe aqui é para deixar claro a transparência aquilo que é de verdade então obrigado pela oportunidade pode dar seguimento falando foi feita a missa o senhor tem foto vídeo testemunho foi transmitido no meu canal tem muita gente da missão que viu a proteção de votos da gente foi transmitida no meu canal o apostolado São Lucas na época postou foto eu e minha esposa de hábito com o Dom Rodrigo ele postou lá no canal postou no Instagram eu postei no Instagram também a gente tem vídeo eu tenho eu não tenho no canal mas eu tenho salvo aqui toda a transmissão da deixa eu tentar mandar para o senhor aqui a foto para o senhor mostrar aí isso aí eu coloco aqui na tela é bom mostrar foto tudo porque foto documenta uma coisa maravilhosa porque prova o que aconteceu do jeito que foi é uma coisa essencial assim ficou dúvida do que o Dom Rodrigo fez o pessoal estava questionando olha para mim é muito incoerente de Dom Rodrigo muita coisa que ele está fazendo e agora está mostrando a coerência e eu acho assim que é respeitoso até justo trazer aqui o senhor para dar a sua voz no canal porque quando o senhor tentou mostrar que ele estava sendo incoerente muita coisa que fazia ficou aí varrido para debaixo do tapete ninguém levou a sério agora que as pessoas estão começando a abrir os olhos eu acho que por exemplo reconhecer os votos de um religioso e depois falar as coisas que fala no mínimo vai provar que ele não tem juízo você compreende? ele disse que não fez os votos com a gente ele disse que não existiu isso? não eu nunca vi ele dizer mas eu já vi pessoas próximas dele dizer esse tipo de coisa e ficar por isso que ele não fez isso com a gente que não foi feito não que só foi uma benção alguma coisa assim entendeu? eu juro para ti eu não tinha dimensão que o senhor tinha professado votos religiosos para mim o senhor tinha recebido uma benção e foi isso agora que você explicou toda a questão do que é a ordem terceira tal agora está claro agora está claro o que aconteceu mas tem um vídeo aí no vídeo no outro de oito minutos é porque na hora lá deu um problema na internet lá da dona Fábia da madrinha da minha esposa e cortou um pé num trecho mas quem estava lá viu eu chego só com o hábito e a correia na cintura e a minha esposa também com o véu branco tem todo o rito o Dom Rodrigo ele entrega para nós o escapulário ele entrega o escapulário ele entrega a capa ele entrega a cruz de mão uma cruz que a gente tem que usar quando está nas orações deixa eu até pegar aqui deixa eu começar o vídeo aqui ele entrega essa cruz para a gente minha esposa recebeu uma e a outra abençoado também a cruz de mão e entrega entrega tudo entrega manual entrega orações entrega tudo pode ir pode ir pronto isso daí isso aí 40 segundos pessoal esse aqui é um complemento que a gente está fazendo ao vídeo de ontem para poder explicar melhor como é que foi o rito mesmo de profissão de votos por isso que o Afonso agora está até de hábito aqui esse vídeo de 40 segundos o Dom Rodrigo falando a batalha nossa senhora também vai estar nesse combate que nos dará a vitória então nessa vida temos que nos consagrar a ela e a nosso senhor porque aí teremos certeza que estamos no caminho certo nesse combate sobre a esperdade da Santíssima Virgem que estão melhores nos consagrar a ela hoje também dois irmãos da comunidade também vão fazer os votos ou veja veja o que ele diz ele diz dois irmãos aqui da comunidade vão professar os votos não é uma benção ele fala claro ali no microfone dois irmãos salve Maria para quem está vendo Deus abençoe seu irmão Afonso Maria do Sagrado Coração de Jesus eu estou aqui de hábito hoje porque acabando aqui esse complemento eu já vou rezar ali os ofícios que a gente tem a obrigação de rezar principalmente hoje sábado dia da Virgem Maria a Ordem do Carmel é uma Ordem Mariana então vejam ali nós professamos os votos eu tenho até aqui para mostrar Rito Professiones está aqui para vocês verem deixa eu botar na câmera aqui Rito Professiones o Rito de Profissão de Votos está aqui da Ordem dos Filhos de Carmelo está aqui está em português e em latim tá eu fiz quatro para ser usado no dia eu gosto das coisas bem organizadas então está aqui quatro um ficou com o Seminarista Francisco que ele pediu ele achou muito bem feito muito bem organizado aquele que está ao lado de Dom Rodrigo como acólito nesse sermão isso isso é ele que nos recebe no segundo vídeo quando a gente chega de 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 noviço a gente a gente para receber os votos a gente vai de túnica e cinta na na cintura correia somente e aí no decorrer que Dom Rodrigo vai fazendo as orações que tem no Rito né tem a essa parte aqui do Rito antes de iniciar Dom Rodrigo faz todas as orações pergunta para nós o que nós estamos professando tá olha só o sacerdote tá aqui no Rito hein preste atenção o sacerdote ele deixa o manípulo e a casula veste o pluvial interroga o noviço dizendo o que pedes eu e a minha esposa nós respondemos né peço que eu possa professar os meus votos e me consagrar na ordem terceira dos filhos da Virgem Maria do Monte Carmelo não é bênção o bispo acrescenta o sacerdote né podes observar a regra e este modo de vida nós dizemos com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria procuraremos observar tudo o que está na regra e aí nós nos aproximamos falamos a fórmula de consagração né o sacerdote diz e mola a Deus um sacrifício de louvor todos respondem e cumpre teus votos ao Altíssimo então veja e aí o professor diz cumprirei meus votos na presença do seu povo reunido nos átrios da casa do Senhor essa missa estava lotada tinha bastante gente testemunhas oculares uma missa tridentina em um domingo dia do Senhor foi tudo feito certinho e aí o Dom Rodrigo é ele vai colocando primeiro ele coloca o escapulário aí ele diz posso eu ir colocando o vídeo aqui enquanto isso na hora que ele vai colocar o escapulário e as vestes a internet lá deu um problema e cortou aí no segundo vídeo certo nesse vídeo aí o seminarista para vocês que está arrumando dá uma pausa aí Matheus veja que eu e minha esposa ó eu estou só de túnica e correia a minha esposa está com um rito de profissão na mão dela e ela está de véu branco porque era novista as novistas usam véu branco depois da profissão é que o véu fica negro e aí o Dom Rodrigo ele vai fazer todo o rito que eu falei é porque a internet lá na hora deu um corte se o senhor deixar veja que aqui embaixo está ó profissão religiosa de votos não está bem são aqui embaixo e se o senhor deixar lá veja que a gente já está de hábito e presta atenção aqui embaixo a Luciana Vidal colocou a transmissão travou então não é que não a transmissão travou na hora de um problema mas nós já estamos aí com o hábito e aqui o Dom Rodrigo quando ele coloca ele diz primeiro ele coloca o escapulário na gente que é essa peça aqui que é o escapulário que vai por cima da veste e ele diz toma o jugo de Cristo suave e seu peso leve aqui está em latim só o jugo de Cristo suave et onus eus leve em nome de Patris e aí ele diz depois ele coloca a capa os que seguem o coro dele sem mancha andarão com ele vestidos de branco ou creme assim seja sempre tua vestimenta pura em sinal da tua pureza interna que é a capa que ele coloca em nós depois ele nos entrega o ofício a ti convém o louvor do Senhor Jesus Cristo que a mente dessa pessoa é levada às coisas celestes e o nati e aí salvação eterna nos entrega também o terço que é o de cintura o rosário esse que eu mostrei que tem os ganchos aqui para prender na correia do hábito ele tem ganchos aqui para poder prender nos entrega o rosário abençoado e também nos entrega o crucifixo de mão os carmelitas vão para rezar está aqui tudo abençoado então aí veja que nós já estamos com o hábito né eu também recebemos uma vela uma vela de cheira de abelha eu tenho a vela guardada aqui Senhor Jesus Cristo iluminado do homem isso e aí em todo o rio cada vez que ele entrega ele entrega o rosário entrega o escapulário entrega a capa entrega a cruz tudo isso tem uma presta a ser feita e aqui depois nós já estamos com o hábito minha esposa já está com o véu preto porque já tinha professado os votos ali diante da igreja reunida porque tinha muita gente nessa missa todos viram isso daí foi transmitido no canal como vocês estão vendo e você vê que Dom Rodrigo ali ele vai entoar o Vini Criator Espíritos se o senhor voltar um pouco o senhor vê que o Francisco está tocando a chineta e ele está entoando o o Vini Criator Espíritos aqui não pode ver melhor entoando o Criator Espíritos sobre nós eu estou com a rola na mão ali acesa Dom Rodrigo ele termina o rito colocando em nós uma água benta ele vai terminar o rito lá na frente dá para adiantar um pouco aí lá na frente ele termina colocando ele vai ler uma benção para nós e tem no rito de profissão que é uma benção de rito final para que nós possamos viver bem os nossos votos como terciários ele está professando ali em latim e depois ele coloca em nós a água benta assim que termina o rito de profissão ele abençoa a água coloca em nós depois do Criator está aqui eu acho que aqui ficou fora desse corte aqui mas deu para ficar no final dá para ver que ele coloca água não dá? olha aí no final do vídeo próximo do final ele coloca água benta até parece que o Francisco está pegando para fazer alguma coisa é água benta pode ser que não tenha aparecido pode ser que não tenha aparecido aí mas é sim mas dá para ver mas dá para ver que é uma profissão de votos ele coloca água benta em nós quem quiser eu tenho no meu canal eu vou deixar público isso daí eu vou pegar essa profissão de votos completa e vou deixar ela pública lá no Youtube que o senhor tem ela gravada não tem? além da transmissão tudo que foi passado aí eu tenho ela completa a missa inteira porque antes da missa teve crisma no dia teve umas confirmações estava lotado teve confirmações então assim é mais ou menos uma hora uma hora e meia uma hora e quarenta de vídeo está lá no meu Youtube eu vou tentar postar tudo completo porque aí dá para ver que depois dessa parte aí ele coloca água benta na gente segue a missa porque a profissão de votos ela é dentro da missa depois segue o rito de comunhão aí aparece já a gente comungando com o hábito etc pronto então assim para as pessoas que duvidaram saiu o vídeo então assim não é se fosse só uma bênção ah o Dom Rodrigo deu uma bênção para eles viverem ali sobre o espírito carmelitano ele poderia ter dado fora da missa como sacerdote dá uma bênção na hora da do sacramento da penitência como sacerdote dá uma bênção em alguma pessoa que está ali no direcionamento espiritual porque que tinha que ter todo esse rito que teve aí para uma bênção não tem sentido entende e se as pessoas é como eu falei se as pessoas não acreditam se as pessoas duvidam gente eu não posso fazer absolutamente nada eu posso rezar por vocês que estão duvidando porque todas as provas estão aí um mais um nunca será três sempre será dois você quer dizer que é três sabe a gente só fez uma pequena alteração Matheus o seguinte a ordem terceira dominicana a de São Domingos de Guzmão que tem eles usam capuz a ordem terceira dominicana e eu queria ter colocado eu até cheguei a colocar só que eu investiguei eu estudei os documentos aqueles documentos que eu apresentei na gravação e eu vi que a ordem terceira carmelita ela não usa capuz realmente quem usa capuz são os três da ordem primeira os monges os terciários eles usam a gola como se fosse uma camisa social na capa e aí eu coloquei para ficar coerente para ficar correto com o que a regra pede então não é capuz não é capuz capuz é o dominicano que usa carmelitas usam uma gola como se fosse uma camisa social então se alguém duvida se alguém tem alguma coisa a falar contra eu só posso dizer o seguinte eu sei o que eu fiz tinha testemunhas está filmado está gravado documentado assinado pelo bispo com duas testemunhas como manda a Santa Igreja não sou um grande conhecedor repito do direito canônico de 17 mas está aí aqueles que não reconhecem aqueles que são adeptos do seminário São José do bispo Dom Rodrigo e não reconhecem os nossos votos estão vocês estão desfazendo do que ele mesmo fez vocês estão dizendo que não reconhecem o que ele faz é simples assim a pessoa que desrespeita o meu voto religioso que diz não é irmão Afonso isso é bobagem então o que Dom Rodrigo faz é bobagem o que Dom Rodrigo faz não tem fundamento o que Dom Rodrigo faz não tem razão de ser então vocês também não tem que nem ir na missa que ele celebra se o que ele faz não tem sentido o que vocês vão na missa o que vocês procuram ele para confessar se o que ele faz não tem sentido se essa missa nossa que foi dentro da missa que professamos os votos se tudo ali não tem sentido então vocês estão dizendo que a missa também não teve sentido que a missa foi invada o sacrifício de Cristo que ele celebra não vale nada vocês estão se fazendo da missa vocês são incoerentes vocês são desculpem hipócritas porque vocês estão dizendo que o que o bispo que vocês dizem amar faz não vale quer dizer só vale para vocês só vale o que Dom Rodrigo faz que agrada a vocês o que ele faz olha Dom Rodrigo celebrou uma missa essa missa eu achei linda Dom Rodrigo celebrou uma missa que teve profissão de votos de João Afonso isso aí não valeu como é que a missa não valeu não tem sentido e estava como eu disse documentado assinado mostrei toda a documentação aqui então gente pelo amor de Deus sabe eu acho que vocês tem que parar sabe parar de procurar pelo em ovo como a gente fala aí está documentado Mateus está aprovado estamos fazendo esse vídeo aqui para mostrar porque assim é chato gente é chato isso sabe eu estava agora agora quatro horas eu tenho uma aula para dar sobre o o cântico espiritual de São João da Cruz eu vou receber aqui dois casais aqui no apostolado tá abendem casais que eram protestantes e estão procurando a fé católica de sempre a doutrina abandonaram um protestantismo né conheceram o nosso apostolado aqui espiritual da Carmelita gostam de Santa Terezinha do Menino Jesus e me procuraram para falar sobre as questões de São João da Cruz principalmente o cântico espiritual né e aí eu vou dar essa informação para eles aqui não vai ser transmitido mas gente olha só eu estou aqui com o Mateus mas deixa eu mostrar para vocês antes do mudar de assunto irmão Afonso pode falar pode falar o seguinte se você segue Dom Rodrigo se você acha que o que ele faz é válido e está dizendo assim não os votos do irmão Afonso não sei o que você está dizendo o seguinte primeiro que Dom Rodrigo não tem juízo para quem dá voto isso você entende quando você ataca o irmão Afonso você está atacando a verdade o bispo sem você perceber e é bom você se espertar com relação a isso e segundo vocês imaginem vocês aí professam voto com Dom Rodrigo vocês vão para o Carmelo dele para o Mosteiro sei lá ele abre uma ordem franciscana beneditina aí depois de alguns meses acontece alguma coisa o teu bispo que te reconheceu os votos te deixa sem missa sem sacramento largado ao léu e ainda deixa todo mundo teu apostolado massacrar você como é que é isso? isso não existe isso não existe então assim eu procuro hoje independente de qualquer coisa eu entendi muito bem a colocação do senhor mas como eu estava dizendo para completar a gente é muito chato eu estava me preparando gente para rezar ofício que eu sou obrigado por volta a rezar sabe a gente reza aqui meia noite três de amanhã seis de amanhã nove da manhã meio dia três da tarde seis da tarde nove da noite que as completas além de tudo isso tem Santo Rosário tem a Léxio Divina a leitura espiritual tem leitura espiritual sobre Carmelo tem Léxio Divina tem Ângelos eu tenho esposo e filho para cuidar tem meus problemas de saúde tem apostolado pelo amor de Deus gente eu não posso ficar parando minha vida perdendo tempo com bobagem quem acredita olha de verdade de coração você duvida do que o bispo fez você duvida do meu voto amém sabe eu não preciso da tua validação para ser um testiário para viver a minha fé católica e para rezar os meus ofícios não salvação meu filho é individual agora eu sei que muitos que estavam junto conosco no cirúrgio Carmelo na ordem que criamos foram embora porque não suportam uma vida católica porque não suportam uma vida de oração porque preferem estar na internet bagunçando brigando discutindo um achincalhando o outro missão contra missão leigo contra leigo enfim dentro do próprio seminário São José uns atacando os outros sabe vocês tinham como eu citei a arte da guerra de São Tzu vocês tinham divididos e aí o inimigo vem e conquista sabe é muito 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 chato muito complicado esse tipo de coisa eu espero que eu não tenha mais que parar a minha vida para isso aqui e se enxergar comentário falar que não vale falar que é inválido seja lá de quem quer que for de gente ligada do Dom Rodrigo ou do lado do Frei Tiago ou seja lá de onde for gente ó eu tenho que viver a minha fé eu recebi tudo isso recebi eu nem mostrei o anel porque eu fiquei como prior da ordem e ela foi fundada por nós eu fiquei como prior tá aqui o anel ó que anel bonito esse anel é de prior da ordem é o anel de prior tá aqui isso eu ele pediu pra comprar o anel eu comprei o anel pra ele abençoar porque o prior tem uma representação ele é o prior então é o anel foi abençoado lá no dia também da profissão de votos e eu recebi tá no dia da profissão de votos tá então assim gente eu não vou estar aqui perdendo tempo discutindo brigando tá gente se ninguém quer fazer paz não tem problema tem eu e minha esposa onde tem dois ou mais eu estarei no meio deles nós aqui já somos em três já tem o nosso filhinho que vai ser criado na espiritualidade carmelitana tá então tá tudo certo agora por favor deixem eu viver a minha vida se vocês não querem ajudar também não atrapalhem deixa eu aqui viver sabe rezar dar as minhas catequeses sabe e quem quer ajudar apostolado nosso reconquista lá ajuda quem não quer não precisa também achincalhar fazer deboche em grupo privado é muito feio eu fico pensando como é que um seminarista que se diz católico e desamar a nosso senhor fica printando coisas de youtube pra tá debochando do outro em grupo privado que vocação é essa que vocação é essa sabe um clérigo falar mal de alguém da sua missão sacerdócio é esse sabe que clérigo é esse onde é que a gente vai parar sabe de acordo é tipo nosso senhor Jesus Cristo como o senhor Mateus já falou ficou são João evangelista as mulheres piedosas ali será que quando Cristo voltar só vai ter um nos pés da cruz de novo só vai ter um nos pés dele Jesus vai olhar no juízo final né Jesus vai dizer vinde benditos de meu pai vai um homem e três mulheres quatro pessoas pro lado de Jesus a humanidade inteira o resto tudo pro inferno será que vai ser assim será que é isso que Jesus Cristo quer ou ele quer levar o maior número de pessoas possível o problema que eu vejo hoje é quando tem pessoas pra evangelizar pra falar de Deus pra pra se se prontificar né a mostrar é é coisas espirituais de oração as pessoas não tem interesse tem interesse em briga confusão cisânia gente você tem que buscar é a verdade em primeiro lugar que é Cristo Deus e o que está alinhado com ele acabou sabe acabou sim eu tenho eu tenho eu tenho é deixa eu ver se eu pego aqui mas eu tenho fotos né da da como eu falei da nossa profissão de votos eu tenho tudo e detalhe não foi só o senhor que professou a irmã Samara sua esposa também professou esses votos também eu e minha esposa terceira com a provação do Rodrigo e etc sim sim foi tudo é como é que se diz eu e minha esposa foram os dois primeiros porque depois viriam os outros que acabaram não 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 aderindo não não uma coisa interessante a ideia inicial não era de restringir só pra vocês dois não a ideia era a ordem ser grande era a ordem crescer mas infelizmente não 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 cresceu a ordem não cresceu infelizmente inclusive assim perguntar aqui se o senhor quiser confirmar ou não fica à vontade mas que eu escutei uma conversa um tempo atrás quando ainda estava em voga esse assunto o senhor poderia chegar a dar uma ajuda para os padres do México alguma coisa assim isso aí com o Disa confere a questão era ó mandei uma foto aí do dia da nossa profissão de votos eu, a minha esposa e o D. Rodrigo olha aí o que chegou para o senhor aí chegou sim vou colocar aqui na tela agora para já entendeu então o que que acontece é é a questão dos padres lá do México mexicanos o D. Rodrigo estava com os padres lá mexicanos que eram carmelitos e ele queria ligar a nossa ordem terceira a eles porque a ordem terceira tem que estar ligada a uma ordem primeira só que isso não aconteceu por quê? porque foi justamente na época que teve aquelas confusões Paulo Cogos indo para o sério de vacantismo lá para o congresso eu comecei a questionar e a gente não foi mais estar aí nós professamos os votos eu e minha esposa e estava alinhado mesmo para as coisas acontecerem lá com os carmelitos do México o D. Rodrigo queria nos ligar com eles queria nos ligar lá com a ordem porque tem que estar ligado com a ordem primeira sim, sim mas aí não ligou mas está aí isso foi lá na casa da senhora responsável das missões de João Pessoa que é madria de Crisma da minha esposa sim aí nós professamos e muita gente viu muita gente testemunhou acho que já dá para mostrar agora os documentos está aqui o da minha esposa da irmã chamara está aqui certificado aqui deixa eu clicar aqui olha lá eu D. Rodrigo Ribeiro da Silva bispo certifico que a senhora irmã Samara Maria Galgan da Sagrada Face professor seus votos Instituto Filho Carmele terceiros carmelitanos Rodrigo Ribeiro sua excelência irmão Glauber o irmão Jacó testemunha esse Jacó aí é o Jacó que é conhecido dos grupos né é o de Recife o de Recife ele era amigo do Alberto um tempo atrás não era isso e o Glauber é meu afilhado que foi para o Seminário São José aham então era da cidade de Pedras de Fogo tudo aí com direito canônico tudo que é feito em público tem que ter duas testemunhas aí foto vídeo sensacional tem o seu irmão Afonso tenho tem o meu sim aqui ó setembro de 2022 irmão Afonso Maria do Sagrado Coração de Jesus professor seus votos Rodrigo HRS né IHR não sei o que ele escreveu aí mas na mas sua excelência do Rodrigo Ribeiro da Silva Jacó Glauber profissão de votos Ordo Filho Carmele muito bom muito bom e tem como é que se diz eu vou ver se eu consigo recuperar no e-mail depois eu te mando se precisar eu tenho fotos do Dom Rodrigo assinando tudo olha aí a constituição do Carmelo da ordem para mostrar assim que teria regra mais pessoas etc a constituição aqui exatamente agora não vou saber onde está mas eu tenho o documento da ereção da ordem e eu tinha Matheus no grupo porque muita gente da missão o Alberto fazia parte o Jacó fazia parte o Glauber fazia parte a senhora responsável das missões de uma pessoa fazia parte tinha mais ou menos umas 30 pessoas e eu dava formação todo domingo à noite mas com o tempo e confusões Deus vai também limando enxugando o pessoal foi saindo 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 eu creio que quando as pessoas viram que eu queria um negócio sério não é uma ordem terceira é compromisso vocês estão submetidos a mim se eu sou o prior da ordem vocês estão submetidos a mim o senhor seria superior isso sim da ordem então é assim aquele documento que o senhor me mostrou antes da gente iniciar aqui que foram três o seu certificado o certificado da tua esposa esse aqui olha lá ereção canônica ordo filho carmelis sua excelência Dom Rodrigo por mercer ao sermos batizados assinatura dele na página 2 não é a mesma do certificado a mesma assinatura do certificado olha aí é muito bom é muito interessante muito e com o bravão é dele né sim 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 eu tenho toda a documentação ninguém vai então assim então se tem validade ou não se alguém acredita ou não tudo que eu sei é que nesse dia eu estava em João Pessoa participei de uma missa tridentina transmitida ao vivo profechei meus votos e prometi a Deus viver uma vida de oração estudo contemplação e devoção à Virgem Maria do Monte Carmelo eu sei o que eu fiz e a minha esposa também justo sim e se não tem mais ninguém se hoje só tem eu e a minha esposa na ordem tem o meu filho meu filho pode ser terciário comigo eu sou o pai dele vou criá-lo dentro e a comunidade com os filhos que vierem crescem Santo Afonso Maria de Ligoli pra quem não conhece morreu acompanhado de um seminarista e um leigo redentorista porque só ficou dois do lado dele ele foi expulso dos redentoristas São Francisco de Assis morreu abandonado foi expulso dos franciscanos eu não estou me comparando a eles não que eu sou eu sempre fui desculpe Mateus a expressão eu sempre fui a mesma bosta eu sou isso aqui que vocês estão vendo a mesma bosta mesmo pecador Deus tem a misericórdia de mim tem muita tá não estou me comparando com eles mas geralmente as ordens começam e quem inicia a ordem geralmente é abandonado por aqueles que estão ali e na ordem essa que eu fiz com o Dom Rodrigo eles não queriam se submeter eles queriam o que? tudo vou levar pro Dom Rodrigo tudo vou levar pro Dom Rodrigo eu vou levar pro Bisto eu vou falar pro Bisto eu vou no seu gente o Prio sou eu o Prio sou eu eu iniciei essa ordem com o Dom Rodrigo e ele deu o aval o Prio sou eu vocês devem obedecer o Prio a partir do momento que você entra no seminário tudo você deve obediência ao padre Prio ao reitor e ordem religiosa convente a mesma coisa a ordem terceira não é diferente não e a ordem terceira ela fala do afastamento do mundo você não pode ir pra shopping você não pode ir pra cinema você não pode não sei a saída de casa na regra diz claro é rara você sai de casa pra pagar uma conta você sai de casa pra fazer uma feira comprar comida acabou e volta pra casa ela tem que emular como a gente leu aqui Matheus a ordem terceira emula no século a vida monástica meu Deus do céu você vê um monge passeando por aí à toa batendo papo fofocando falando de sede de Netflix a vida do monge é oração constante a gente que é do século trabalha eu não posso trabalhar tem o lado do médico com problema de saúde mas eu faço minhas correrias faço vídeo no Youtube tem pessoas que ajudam apostolado deixaram de ajudar por conta de calúnia acusação difamação desentendimento conversas desencontradas que acontece muito também às vezes é bom não dar ouvido a tudo que acontece a tudo que rola entende mas assim o pior era eu e ninguém queria obedecer aí eu fiz como São Bento lembra quando São Bento queria botar ordem no mosteiro e tentaram envenenar São Bento matá-lo São Bento disse olha Deus abençoe vão se lascar fica aí que eu não quero saber de vocês mais não que estão querendo me matar Deus abençoe e vão se lascar pra lá eu vou pra cá vou ver minha vida isolada no meio do mato com um corvo trazendo pão pra mim pronto tá bom fora que assim né irmão Afonso aquele que reconhece os votos de uma pessoa ele cria um laço eu não sei dizer esse canônico mas no mínimo assim um laço moral de respeito de integridade de buscar o bem do próximo uma fraternidade saudável de dar essa coisa mútua de eu te reconhecer os votos você reconheceu os votos pra mim não é então assim querer o bem mútuo então depois disso haver um rompimento e assim parar de é o teu ganha-pão da tua família não corta todos os laços tal porque assim parece que nunca conheceu nunca teve relação nenhuma só uma coisa muito estranha que não se faz e assim no apostolado eu lembro que eu conversei com o senhor lá atrás daqui a pouco eu vou ter que sair porque eu vou ajeitar ali o João Gabriel o que que acontece o que que acontece gente isso aqui que a gente tá fazendo isso aqui foi um investimento foi uma pessoa que mora na Alemanha e mandou dinheiro pra fazer o banner outra pessoa deu o celular agora meu celular tá quebrado não tenho como fazer mais nada tô com o celular aqui emprestado microfone tudo foi doado esses livros que vocês tinham vendo tudo eu mostrei como eu mostrei eu tenho como comprovar como eu mostrei aquele é do que foi doação todas as vezes que as editoras mandam livro pra mim eu digo gente coloque anexado lá que é doação pra eu poder provar que foi doação o povo não achar que eu tô ganhando muito dinheiro tô riquíssimo comprando livros e livros porque não tô sabe e era o ganha pão ó pra você sentar aqui como eu tô vamos lá eu vou pegar um dia que eu tô bem tá hoje eu estou bem tomei todas as minhas medicações o meu oxigênio tô 100% hoje eu vou gravar vamos me ajudar aqui só botar as coisas e tal porque hoje eu vou gravar vou pegar aqui compende de Adolfo Tanquerre tá aqui esse compende aqui ó teologia sétil mística pronto tá aqui vou pegar esse livro hoje vou gravar só ele eu vou ficar sentado aqui seis horas como eu tô aqui só gravando seis horas de gravação eu vou cortar em vídeos de meia hora vou editar ajustar áudio com vídeo vou colocar texto colocar foto ajustar cor contraste brilho salvar em 4K que demora aí vai ter a demanda editando vou criar uma uma miniatura pro YouTube postar no YouTube botar hashtag botar título subtítulo texto tal fazer toda a divulgação orgânica porque o meu YouTube não é premium isso é trabalho quem não reconhece pelo amor de idiota é trabalho como o Diogo falou em uma das suas últimas lives desde a Grécia Antiga o professor recebe vocês acham que eu vou eu cansei de ficar aqui fazendo um videozinho tá um vim aqui comente não eu não vou fazer mais cara sabe é trabalho demanda meu tempo eu sou um homem doente eu preciso sustentar minha família trazer o sustento pra minha casa eu tenho um filho pequeno e foi Mansão Maranhão? ah mas é aquelas uras de coisa de promoção da Viva então assim eu preciso sustentar minha família eu tenho um filho pequeno aí eu vou ficar aqui fazendo o vídeo e tudo mais pra é pra não ter retorno tem que ter o retorno ah o meu canal não é monetizado sabe porque o meu canal não é monetizado? porque eu falei contra ó vocês sabem do que eu tô falando contra mulheres que vão fazer ah vocês sabem o que? eu não vou falar aqui pra não derrubar o vídeo mulheres que vão nessas clínicas clandestinas que não quer ter o seu filhinho de 3 meses estão entendendo né? eu falei contra isso exato isso falei contra isso falei contra as agulhinhas as agulhinhas do convite do convite e falei contra um personagem dos quadrinhos filho do Clark Kent o Jonathan Kent filho do Superman que viria como homossexual ah eu me posicionei contra o YouTube tirou eu não posso mais monetizar nenhum canal que eu criar se eu criar um canal novo irmão Afonso cria um canal novo que vai monetizar não vai porque os caras vêm direto no IP vocês parecem que não entendem não adianta criar canal novo não monetiza porque o YouTube bloqueia o IP da pessoa vai complicado não é pra entender? simples o e-mail já fica lá como se cria outro e-mail mas quando puxar o IP ah é o mesmo cara então bloqueia também simples a minha conta no Paypal foi bloqueada por causa de que? pá 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 clínica clandestina pra quem não quer ter filho entende? a gente quer pela verdade desculpa a expressão vocês me perdoem a audiência a gente só se lasca se lasca exato rala rala e dá trabalho o que? 6 horas de vídeo gravado pra virar 12 vídeos de meia hora isso aí vai faço 2 dias de trabalho faço que trabalho sabe? eu tenho eu sempre disse Matheus eu tenho 3 mil inscritos 3 mil 250 inscritos no meu canal se cada um me desse se cada inscrito meu cada inscrito meu me desse 1 real todo mês eu tinha 3 mil reais eu não precisava estar pedindo doação pra ninguém não o que que é 1 real? o que que é 2 reais pro inscrito doar? sabe? pra eu chegar no final do mês olha eu tô com 1.500 reais vou pagar as contas de casa vou fazer uma feira comprar comida pra comer que eu preciso comer medicação eu me viro com amigos médicos enfim mas comer colocar oxigênio no meu cilindro comprar uma fralda um lenço umedecido pro meu filho que eu tô aqui trabalhando sabe? é um trabalho eu pensei até em montar o Reconquista eu criei um canal que não tem nada lá chamado Reconquista News porque aqui o Reconquista Católica é pra trabalho de catequese e tal e lá seria um canal jornalístico pra notícias olha Papa Francisco tá, tá, tá no Vaticano aconteceu tal coisa notícias à luz da fé católica de sempre só um canal jornalístico no estilo do antigo Terça Livre mas não dá porque o povo não se interessa e eu fico me perguntando gente se você não tem interesse por vida espiritual se você não tem interesse de pegar por exemplo uma subida do Monte Carmelo né porque eu tento fazer Matheus no meu canal é eu só tenho Matheus mais uns 10 minutinhos aqui tá se você se você não tem interesse de pegar isso daqui e ler estudar porque eu não sei se o senhor conhece aquele filme A Missão tem o Robert De Niro e o Jeremy Irons os padres jesuítas ali que vão fazer a missão nos territórios de Portugal e Espanha sim, sim é bem incrível o filme A Missão que tem um soldado lá que ele mata o irmão vai preso aí tem o padre Gabriel que diz que tem algo que ele pode fazer e ele acompanha os jesuítas só que ele vai carregando armadura ele só consegue chegar no topo da montanha perto dos índios quando o índio corta a armadura dele ele vai subindo não sei se você lembra dessa cena que ele vai subindo mas ele carrega a armadura e o jesuíta o padre lá o Gabriel diz eu não vou tirar isso dele enquanto ele não se decidir se livrar aquilo é uma clara referência a nós a nossa vida aquilo é a subida do Monte Carmelo você não chega no topo do Monte Carmelo como uma vida velha você tem que se desligar é esse tipo de referência que eu quero trazer lá no Reconquista Católica no canal e ninguém tem interesse olha aí ninguém tem interesse a física e metafísica linguagem difícil irmão Afonso isso é o que? simples substantivo concreto e substantivo abstrato físico é tudo aquilo que você toca é essa xícara é esse livro é essa camisa isso é física metafísica é o campo espiritual que está além da matéria ah então agora eu entendi irmão Afonso obrigado isso explicou de modo fácil é o meu corpo e minha alma é o que eu tento fazer e eu tento trazer as coisas mais difíceis do modo mais claro possível e só levo chincalhada acusação calunha difamação enfim é complicado aí tem hora que a gente cansa quando eu comecei a ver erros agora ele está alegre erros dentro do sério vacantismo eu comecei a criticar também porque peraí como eu disse no meu livro no meu vídeo é criticar poucos de um congresso sério vacantismo não tenho nada contra o Paulo Poucos não Deus abençoe a vida dele mas assim tem coisa que é incoerente a gente fala tanto do novo zordo e no nosso meio tem bagunça que a gente não vai falar também o próprio Dom Rodrigo no sermão dele falou é todo mundo vestido bonito com roupa de missa mas entre nós entrar muros repete o modernismo está errado está errado ora vamos se ajustar cadê as pessoas quando eu comecei a criticar o sério de vacantismo todo mundo falou mal de mim olha agora o que está acontecendo tudo que eu falei no ano passado está aí eu falei de Paulo Poucos que ia dar problema olha aí eu falei a questão que o Dom Rodrigo permite não pode eu largo porque fala palavrão mas permite o Poucos gente eu só questionei uma contradição pública eu não falei mal dele não desejei o inferno para ele não nem faltei com respeito questionar não é proibido a gente não é nós não somos nós não somos o STF sabe no sério de vacantismo não tem o Alexandre de Moraes para censurar o povo com espiral de silêncio não sim a gente pode questionar pelo amor de Deus o que move o mundo não são respostas são perguntas isso como é que eu aprendo o senhor ficou muito mais feliz muito mais assim o seu semblante estava muito carregado antes do teu filho nascer sabe e hoje é um sorriso verdadeiro genuíno que a gente vê no teu rosto é cara agora assim a gente fica atento com os problemas né cara como eu falei o Alberto se afastou de mim o Jacó o meu afilhado Glaube nem o Glaube estava me respeitando mais me chamando de Alex e pronto não se viu não respeita votos nem nada o pessoal do meio também é complicado né é complicado cara o Diogo Réceu lá foi dizer no Facebook dele que o Dom Rodrigo disse pra ele que eu era doido que eu era doente mental é um falando daqui outro eu disse gente eu não quero eu quero viver isso aqui ó contemplação oração rosário rosário só que Matheus falando como eu te falei a gente fala disso no canal não dá nada eu até separei aqui pra vocês que querem tá não quero atrapalhar teu horário aí viu irmão não tô tranquilo é rapidinho eu separei aqui pra vocês que querem conhecer bem o Carmelo e a questão da reforma também tá Crisógono de Jesus Reclamentado São João da Cruz eu recomendo essa daqui porque aquela que vem de brinde na minha biblioteca católica ela é muito resumida essa daqui é excelente a vinda de São João da Cruz tá e essa outra de William Thomas Walsch que é um alemão é de Santa Teresa de Ávila essa aqui é uma biografia muito mais tradicional do que as outras que tem por aí tem uma dela da Loyola que foi escrita por uma feminista já no Novos Orgos essa eu não recomendo eu recomendo essa aqui porque é é tradicional tá o William Thomas Walsch ele morreu em 1949 o autor morreu em 49 e ele nasceu em 1891 então é um autor tradicional tá que tá aqui São João da Cruz Santo Teresa de Ávila Santo Padre São João da Cruz Santa Madre Santo Padre e Santa Madre com relação a reforma do Carmelo não que ele tenha sido Papa e pra aqueles que querem é o que mais a gente faz aqui a espiritualidade de Pires rapidinho é doutor da igreja não é? é doutor da contemplação da vida mística doutor da vida mística São João da Cruz ele é doutor da vida mística assim como São Tomás de Aquino é doutor angélico por excelência e Santo Afonso Maria de Ligório ele é doutor da moral que é meu santo de devoção por isso o irmão Afonso São João da Cruz que é minha outra grande paixão é doutor da mística da vida contemplativa tem aqui espiritualidade de Santa Teresa Margarida do coração de Jesus Carmelo deixa eu só mostrar que eu vou ter uma surpresa aqui pra vocês Santa Perezinha sua família é santa Pereza dos Andes Deus é a alegria infinita Carmelo União com Deus de Gabriel de Santa Maria Magdalena da Sra. Gorte Válido tudo Carmelo então isso vocês tem que ir pra os casais como eu e minha esposa pessoas casadas eu recomendo do Stefano Youssef história da família Martinho o lar onde floresceu Tereza de Luzier a história da família de Santa Terezinha olha aí e agora eu vou aproveitar o espaço pra dizer o seguinte aqueles que não são inscritos lá no canal no Reconquista procurem se inscrever porque ainda este mês ou em janeiro eu tô vendo uma data mas eu vou divulgar lá então procurem lá no canal no Youtube o Reconquista procurem o canal Reconquista Católica porque eu vou estar sorteando lá no canal e é uma oportunidade essa biografia aqui São Bernardo Paraval é uma chance de quem não tem é um grande santo da igreja santo de ordem contemplativa se eu não me engano ordem de cister então tá aí é uma biografia espeça pra quem quer conhecer São Bernardo e Caraval eu vou estar sorteando isso aqui lá no Youtube então se inscrevam lá no canal pra ir acompanhando no dia do sorteio quem sabe aí você pode ganhar essa biografia tá nova eu vou enviar você não vai pagar nada pelo envio eu vou enviar pra você esse livro aqui de São Bernardo e Caraval pra você conhecer aí na hora dele vai chegar né chega não isso aqui eu envio eu tenho provas aqui de pessoas que já pegaram material comigo e receberam todas as pessoas que eu envio material o que que eu faço no dia que eu envio eu já tiro foto do pacote tiro foto do número do correio e já mando pra pessoa e deixo guardado aqui em casa por quê? porque se a pessoa disser que não enviei eu digo mentira tá aqui a prova eu faço como eu fiz com os documentos da nossa ordem terceira eu registro tudo eu guardo tudo tudo bem bem organizado pra não ter nenhum tipo de problema então assim sorteio tá repetindo procurem se inscrever no canal senão vão perder quem gosta quem não sabe aí São Bernardo e Caraval comandou aí na época dos templários aí uma guerra procurem a história pra entender também é um grande santo da igreja tá bom então vocês que gostam da tradição católica que gostam dessa parte mais histórica também recomendo bastante é muito importante e eu só tenho esse pra sortear tá então se inscrevam lá no canal pra não perder a chance de ganhar essa belíssima obra que eu vou estar sorteando enviando pra você sem custo nenhum agora tem que se inscrever lá se inscreve faz o seguinte quem tá vendo esse vídeo agora se inscreve lá no canal tá e manda pra mim o print no e-mail tá vai lá no meu e-mail reconquistapix arroba gmail manda o e-mail pra mim dá um print que se inscreveu e manda pra eu acompanhar eu vou estar acompanhando o número de inscritos que vai crescer pra eu poder fazer o sorteio do livro eu vou anotar o nome de todo mundo o sorteio vai ser feito ao vivo e eu envio pra você sem custo nenhum e você pode ganhar aí um belo presente aí de fim de ano pra ganhar gratuitamente vai começar o ano aí quem sabe lendo São Bernardo e Clara Val é uma forma que eu achei de conseguir mais alguns inscritos aí pro canal agora pra ganhar tem que se inscrever se não se inscrever não participa do sorteio tá bom? então eu tenho mais 5 minutos só é isso é isso muito bom muito bonito mostrar uma profissão de votos no sério-vacantismo na tradução dirimir qualquer dúvidas e é um bom complemento a gravação que a gente fez ontem quem deve estar assistindo vai estar vendo tudo junto mas é porque assim eu não a gente não mostrou esse pedaço do vídeo eu achei até importante mostrar porque o pessoal pode dizer assim ah mas vocês estão falando mostrando foto mas cadê as provas cadê o vídeo cadê aí a filmagem pronto aí a filmagem né se o próprio Dom Rodrigo um dia chegar a negar ele não vai ter como negar tá tudo gravado tá tudo filmado registrado assinado eu tenho ali num aparelho que pifou eu vou tentar recuperar as fotos de Dom Rodrigo assinando a documentação a gente tirou foto junto ele assinando tá porque assim isso é muito importante gente ter esses registros pra que depois não venham aí falácias de que ah foi mentira isso não aconteceu né isso não é é verdade isso não existe isso é é falácia isso é fantasia da cabeça do irmão Afonso essas coisas essa profissão de votos né nunca ocorreu e aqui tá a gente a gente reza é não sempre em latim porque a minha esposa eu tô ensinando pra ela as orações em latim do ofício então às vezes a gente faz oração é Matheus em em português eu vou até mandar um vídeo pro senhor agora pra você exibir aqui no final a gente rezando né aqui em casa a é as nossas orações em latim deixa eu ver se eu consegui salvar aqui arquivos porque a gente tem aqui o registro né como é que a gente como é digamos a parte da noite ali onde a gente tá rezando as completas é para que as pessoas possam realmente ver não realmente é uma é uma é uma ordem terceira né que foi processado o voto e tudo mais e a gente não tinha necessidade nenhuma mas nenhuma mesmo de estar ali com nenhum tipo de é de enganação com ninguém eu acho que chegou aí é um trecho da gente rezando as orações de completas o início da oração de completas em português em tom reto não em tom cantado o pessoal vê aí a gente rezava ainda com o encadernado né antes de receber o ofício mesmo né que agora a gente tem o ofício mesmo sem ser encadernado né enviado pela Contraversa Católica eu mandei aí o vídeo onde nós estamos ali um trechinho da gente rezando o início das completas tá peraí 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 nós temos um oratório em casa vou baixar vou baixar que fica melhor de botar pronto ele é pequenininho ele é 18, 20 segundos só é um vídeo muito pequeno é um trecho mesmo assim pro pessoal ter uma noção mais ou menos e todas as vezes que a gente vai rezar a gente coloca o hábito tá pessoal toda hora que tem que rezar tem que estar botando o hábito também a gente só a gente professa pra rezar com o hábito completo aí ó então veja aqui nós estamos com o ofício com a cruz de mão rezando ninguém ia receber uma bênção pra fazer tudo isso não precisa de uma não vou te dar uma bênção não pra fazer isso tem que ser professo tem que estar é professado votos né de religião no caso a gente professou pra ordem do carmo pra seguir as rubricas mais tradicionais porque depois de Vaticano II como eu expliquei o Paulo VI ele retirou todos os direitos inclusive eu soube que até as as irmandades aí de ordem terceira do carmo novos órgãos também não vão mais usar o hábito que algumas ainda usavam ele vai o hábito de todo mundo vai ser tirado vai ficar e até o nome não vai ser mais ordem terceira do carmo vai ser ordem carmelita secular OCS pra imitar a ordem franciscana secular OFS então vão secularizar mesmo né eu eu cheguei a entrar em contato com uma pessoa aí no meio e a pessoa me disse olha não a gente segue as rubricas de Francisco o que ele aprovou e a gente não quer hábito não quer saber de hábito não tem pra ter essa coisa medieval pronto estão acabando realmente não é tradiciones custodes é destrucciones custodes é destruindo a tradição completa seja da missa seja do rito seja das ordens dos direitos dos terciários ou dos monges ou das monjas dos carmelos dos conventos dos mosteiros das abadias é tudo está acabando tudo e a gente que quer viver as coisas mais tradicionais somos perseguidos agora o que me deixa triste não é a perseguição que vem do novo zordo é a perseguição que vem de dentro da própria tradição porque veja né é aquela coisa eu sou perseguido do novo zordo tudo bem agora ser perseguido dentro da própria tradição ou do meio sede aí meu filho eu vou pra onde é por isso que muitos acabam se aborrecendo vai pro protestantismo vai pro budismo sai do meio apostata vai pro luta nova é complicado novo zordo novo zordo é uma bagunça eu vim pra tradição é mais bagunça ainda onde é que eu vou é difícil mas é é complicado né mas aí era o complemento que a gente queria fazer eu agradeço a todo mundo tá espero que tenham compreendido bem a questão e repito dizendo tá eu fui pedra de tropeço pra alguém com algum vídeo no passado me perdoem me desculpem rezem por mim sou ser humano tô tentando melhorar e pra mim foi muito válido o que foi feito na missa que foi mostrado eu sou testiário sim ninguém vai tirar isso de mim porque se um clérigo válido dentro de uma missa tridentina válida onde o corpo e o sangue de Cristo é consagrado tá aceitou os meus votos e o de minha esposa como testiário se a Virgem Maria do Monte Carmelo nos recebeu assim e nosso Senhor Jesus Cristo ninguém vai tirar isso de mim ninguém vai tirar tá eu professei pro resto da vida viver assim Jesus aceitou porque foi dentro da missa ele podia ter feito qualquer coisa pra impedir pra atrapalhar pra não acontecer ele providenciou tudo providenciou o hábito a regra rosário cruz de mão escapo tudo dinheiro passagem tudo tudo pra acontecer pessoas pra testemunhar a missa ali aconteceu foi belíssima e foi detalhe gente não foi uma profissão a esmo foi dentro da missa após o sermão leitura do evangelho sermão profissão de votos segue rito comunhão benção final foi dentro da missa logo após a nossa profissão foi o rito pra consagrar a profissão de Cristo nós professamos ali pertinho da consagração dentro da missa e pra todo mundo ver porque se fosse uma coisa que ah eu não queria fazer fiz em oculto não fazia uma missa pública tão grande foi ali público mesmo apesar apesar de ser dentro de uma casa foi dentro da casa da senhora das missões de uma pessoa mas tinha bastante gente desse dia teve até canto teve um rapaz tocando lá o órgão o vídeo é tem um rapaz tocando o órgão tem vini criato ora porque é que eu vou entoar o vini criato aos espíritos né em como estão dizendo aqui pra quem duvida tá aqui o rito na câmera aí de profissão quem conhece minimamente o rito romano na missa não tem vini criato espírito em missa de domingo missa ordinária é só não tem uma questão ô Matheus dá pra ver aí né rito profissiones interesse ward filha carmele dá dá sim aqui aí aqui você vê ó que tem aqui ó após ali ó depois que ele coloca o véu tá vendo aqui onde tá meu dedo ó impõe o véu preto para as mulheres tá aí o rito que a minha esposa recebeu o véu preto né depois as novistas são o véu branco recebe o véu preto depois tá aí ó depois disso ficam todos de joelho e o bispo ou o sacerdote em toa o vini criatório espíritus tá aqui ó não tem vini criatório espíritus numa missa dominical só em solenidade ocasião muito especial vocês querem agora eu pergunto pra quem tá vendo vocês querem mais que tipo de prova qual é a prova que vocês querem mais uma máquina do tempo pra voltar lá no dia deixa eu dizer pra vocês de volta para o futuro é só um filme do Michael J. Fox não é vida real manopla do Thanos né joia do tempo não existe só ficção só em quadrinhos da Marvel tá não existe tem como voltar no tempo mas temos as filmagens a documentação tá aqui o livro é irrefutável todo mundo viu todo mundo já entendeu eu não tenho o que dizer gostou não gostou é o que é é simples mas ainda vai ter gente dizendo que não vale pode apostar aí você vai ter que falar que um monte de coisa mas enfim a gente vai comentar essas coisas bem Juju do Pix não sei o que do Pix aí teve um tempo que eu cheguei vem cá por que vocês não falam do Diogo que pede Pix por que vocês não chamam o Marcos eu já pedi Pix qual que é o problema se você é um produtor de conteúdo qual é o problema de você fazer um Pix e não monetizado e não monetizado então eu acompanho canais aqui o Linhagem Geek que é dos irmãos Alba o André Alba e o Gabriel Alba eles falam muito de filmes e séries eu não conheço tem 240 mil inscritos 240 mil inscritos um trabalha na Jovem Pan o outro trabalha no Brasil Paralelo eles fazem propaganda e ainda pede Pix normal é justo cara o Bolsonaro era presidente e pediu Pix então pelo amor de Deus vocês são doidos Afonso pede quem quer dá quem quer essa é a regra mas eu queria aproveitar esse momento não mas o presidente disse pra mim que era imoral o Pix imagina não você vai pedir o que vento ele disse que era melhor ter uma propaganda no Youtube de uma mulher rebolando do que pedir Pix olha a coisa é menos imoral não lamentável mas irmão Afonso o irmão Afonso falou pra mim que aqui na troca de gravação que vai precisar já dar uma saída cuidar da família dele quero agradecer aqui profundamente a disponibilidade a simpatia do irmão Afonso todo mostrar aqui os livros os PDFs que vai mostrar contar toda essa história assim que é muito importante pra passar limpo e mostrar sim que independente de qualquer problema que tenha havido posterior e tal não sei o que quando foi feito todo mundo tava sabendo e tal até pra o senhor sabe o irmão Afonso que foi tão complicado aí nos e-mails que o povo falava de maluco mentiroso não sei o que tá aí ó aqui a prova na ação restauracionista que foi um canão certinho e mostrando assim o conhecimento muito impressionante que o senhor tem a respeito de de ordem religiosa e tal e isso justifica até inclusive a escolha do Frei Tiago do irmão Rodrigo do Dom Rodrigo que queriam te colocar como prior superior um contato com o México alguma coisa assim isso é interessante mostrar e eu agradeço a oportunidade aqui irmão Afonso infelizmente a gente não tem uma ordem primeira pra estar ligado né tradicional a gente sabe que não conseguiu na linha do Novos Ordo infelizmente não dá tá até me chamaram sabe Matheus eu recebi convite pra estar ligado no Carmelo do Novos Ordo na ordem terceira mas aí não dá porque o formador formador o cara tava com essas calças de mendigo sabe essas calças da moda aí toda rasgada todo com calça apertadinha lá no show da calcinha preta cara não dá né aí tá de palhaçada comigo fazer parte do negócio você imagina não tem condições então é bem complicado essa questão mas a gente segue aqui como terciário isolado o Papa Leão XIII falou que pode existir terciário isolado sim eu mostrei aqui também então assim independente do que dizem do que não dizem eu sei o que eu fiz o bispo sabe o que fez o bispo não tava enganado em momento algum ele achinou tenho de plena consciência não tem nada que vai dizer ah não fiz tá tudo aí documentário documentário tudo certinho tenho todas as conversas com ele no Telegram tudo printado e arquivado pra ninguém dizer que é mentira eu printei tudo e arquivei o vídeo da nossa transmissão né foi passado ao vivo lá no canal tem um um é inclusive ele tá no canal se eu não me engano não listado eu posso até mandar pro senhor ele tá não listado lá no canal o Gabriel o Gabriel que o pessoal chamava ele de Ademiro não desconheço é o senhor Gabriel ele é de uma missão aí do Dom Rodrigo é um moreninho de óculos o senhor Gabriel ah tá ele era administrador do Controvérsia isso ele conversou comigo aqui ele disse irmão Afonso não tem como ninguém dizer que o senhor não é religioso terceiro eu vi o vídeo da transmissão da missa ele acompanhou a transmissão no meu canal então a ordem terceira tem que estar ligada com a ordem primeira ok me dá uma ordem primeira tradicional pra a gente se ligar manda pra mim um contato eu me ligo na hora e me sujeito a ordem primeira porque a ordem terceira ela está sujeita ao pior da ordem primeira me dá uma ordem primeira só não me dá uma freteada é tá não me dá me dá uma ordem primeira ah mas a ordem tem que ter aprovação de um carmelita tá me dá um carmelita um carmelita primeiro válido tradicional e mesmo assim ele teria que ter aprovação do bispo mesmo assim teria que recorrer ao bispo pra aprovar então foi o que eu fiz recorri o bispo e um bispo que embora não carmelita foi beneditino foi monge vinha de uma vida religiosa também São Rodrigo foi monge beneditino entende não são duas pessoas ignorantes no sentido de vida religiosa eu no franciscanismo novos ordem ele lá no beneditino mas a gente tem ciência de uma vida religiosa gente pelo amor de Deus não vamos aí né justo tá o senhor tem mais alguma consideração irmão Afonso quer mostrar alguma coisa eu só vou terminar aqui eu sei que muita gente pode até achar errado tá mas eu tenho de forma privada porque foi um presente que eu ganhei porque o matrimônio meu e da irmã Samara a gente se baseia no matrimônio dos pais de Santa Terezinha Luiz e Zéle Martim tá que muitos dizem que a colonização não é válida a beatificação também enfim independente tem um pessoal aqui na cidade que eles fazem um trabalho de imagens é é no gesso eles fazem imagens no gesso e eles fizeram tá aqui os pais de Santa Terezinha olha só Luiz e Zéle tá aqui ó Luiz e Zéle Martim e eu ganhei de presente e eu achei muito bonito porque o nosso matrimônio é baseado na vida deles quando eu me casei com a irmã Samara a gente não quis festa a gente não quis festa a gente não quis nada a gente quis o sacramento a festa quem fez foi Deus e os anjos no céu como eles como os pais de Santa Terezinha simples humilde vivendo as virtudes do evangelho é isso que a gente busca a gente não quer confusão e briga com ninguém ah antes que alguém pergunte ah o que é isso aí irmão Afonso é tratado sobre irmão forte tá gente deixa eu mostrar pra vocês aqui ó é a cadeia eita abriu aqui peraí é a cadeia é porque eu uso diferente tá São Luís Manfora ele diz que tem que se usar uma corrente então eu uso essa corrente mais grossa e um cadeado cadeado mesmo com chave tá ó a chave eu joguei fora não tem como sair do meu braço não tá São Luís Maria Manfora antes que alguém pergunte é acerca de tatuagem essa aqui eu cobri era um desenho que tinha antigo ficava caro 30 mil reais pra tirar da mão 100 reais eu consegui cobrir então eu cobri é uma mancha pra eu me lembrar que eu não posso voltar pro mundo de pecado é um sinal de que eu devo ser totalmente de Deus tá o Frei Tiago chegou a usar isso daqui como desculpa pra não me aceitar na ordem terceira dizendo que não podia eu perguntei pra ele me mostra um manual válido que não pode né porque se uma tatuagem me impede de entrar numa ordem terceira os pecados os pecados as pessoas também deveriam impedir então ninguém pode pior que isso aqui é um pecado é um pecado que as pessoas cometem as ocultas achando que Deus não vê e Deus vê Deus sonda e presculta os corações como o de São Paulo falamos não para agradar aos homens mas para agradar a Deus que sonda e presculta os nossos corações pois se eu quisesse agradar os homens eu não era amigo de Deus e tudo que está oculto será revelado nossa eu falei no evangelho o que você escuta debaixo da mesa grito e de cima dos telhados nada vos ensinei oculto nada vos ensinei segredo então não tem sabe Matheus conversa não tem então aqui é tudo as claras eu termino dizendo que eu fico muito feliz muito agradecido pela oportunidade e termino dizendo a todos todos sem exceção eu não vou falar todos e todas porque isso aí é um erro de linguagem portuguesa todos já engloba a parte feminina também eu não vou aqui dar aula de português e latim dizendo que o todas foi incluído no texto eu não vou entrar nesse método de português porque senão eu vou pegar o dicionário e aí eu vou longe mas eu quero agradecer a oportunidade e de coração aberto a todos que estão me vendo perdoem as minhas falhas humanas as minhas misérias humanas me perdoem vocês que acham ou que interpretaram algum ato meu errado que eu fui pedra de tropeço de coração eu peço meu perdão rezem por mim e tenham a caridade e a hombridade de serem católicos comigo mais claro mais do que dinheiro tenham a caridade de serem católicos e de entenderem certas coisas de entenderem que perdoar é cristão perdoar é católico se adentra a vez de sede como diz Jesus e outra coisa tá todo mundo é sujeito a erro mas também todo mundo é sujeito a reconhecer o erro e pedir perdão e são poucos os que fazem o que eu estou fazendo aqui pedir perdão querer recomeçar nesse perdão tá e eu não estou fazendo isso para agradar ninguém para reatar laço de amizade com ninguém ou por medo de alguma coisa eu estou fazendo porque é o correto se eu fui pedra de tropeço se eu escandalizei alguém com as minhas atitudes me desculpem eu sou humano estou no processo de conversão rezem por mim me ajudem a ser melhor tá que Deus abençoe a cada um e a cada uma que acompanhou aqui essa transmissão não deixem de nos ajudar precisamos muito lá no nosso apostolado todo mundo sabe reconquistapix arroba gmail.com temos que pagar aluguel comprar comida enfim vocês sabem das nossas necessidades agora com o filho indiquem o nosso apostolado para pessoas que vocês sabem que gostam de vida espiritual porque eu vou tratar mais disso como eu mostrei aqui vida espiritual as moradas de Santa Tereza de Ávila da nossa alma enfim a pequena via de Santa Terezinha subida do Monte Carmelo noite escura da alma cautelas né ele fala das cautelas ali contra a carne contra o mundo e contra o demônio e ele dá três para cada inimigo da alma o que eu mostrei aqui é Matheus eu vou tratar também muito no canal tá e muita gente isso aqui é uma síntese também do pensamento teresiana presidados da vida interior do padre Reginaldo Garregula Grande né isso aqui é muito bom para quem gosta de vida espiritual então tenha uma caridade de indicar o nosso canal irem lá e aprender sabe eu não sou o dono da razão eu não sei de tudo e tenha uma caridade também gente de não ficar nos comentários ou lá no canal assim ah mas eu vou ir no documento tal não para de procurar sabe querer se comportar como a pessoa que sabe de tudo eu sou o sabe-tudo eu sou o sabe-chão porque muitas vezes você está agindo como Nicodemus que Jesus diz tu és mestre da lei e não entende uma coisa tão simples nascer de novo ô Nicodemus você tem doutorado mestrado formado letrado não entende quer nascer de novo ai senhor eu vou entrar no ventre da minha mãe muitas vezes você está agindo como Nicodemus sabe e é errado vida espiritual gente é no dia a dia é no estudo é vida de oração sabe é outra coisa também Matheus que eu percebi na nossa ordem que muitos não cumpriam a cinco da manhã eu estava de pé quatro e meia cinco horas eu estava de pé fazia vídeo mandava lá no grupo da ordem que tinha um grupo no Telegram bom dia salve Maria ela vai ser nosso filho do Espírito quatro e meia da manhã daqui a pouco vamos rezar as horas primas que Laudas e Matinas se rezam meia noite ninguém como é que você quer ser terciário e não quer rezar você quer ter os benefícios de a vida espiritual a ordem terceira emula a vida monástica no século você é um religioso terceiro você não quer rezar não quer levantar cinco da manhã para rezar ofício parvo da Virgem Maria que é obrigado como é que você quer ser religioso sem rezar em oração difícil não dá mas é isso sabe me perdoem me desculpem sou humano estou no processo reze por mim para eu ser melhor tá bom e tenho caridade mas sabe para de ficar se atacando criando o peixe falso para se atacar para ficar se achincalhando gente isso não é católico isso não é cristão isso não leva a nada não foi isso que Jesus pediu vocês estão precisando ler o Evangelho de São Mateus capítulo 5 6 e 7 ou o hino a caridade que São Paulo escreveu eu acho que está faltando tem muita guerra guerra é necessária para combater os inimigos da Santa Igreja Católica uma Santa Católica e Apostólica sem a qual ninguém se salva extra eclésia nula salvos porém dentro de nós se a gente fica guerreando uns com os outros o inimigo está conseguindo o que ele quer Sun Tzu a arte da guerra ele dividiu para conquistar o inimigo fez isso nos dividiu e agora vai nos conquistar porque está um contra o outro olha eu nem preciso destruir o sete vacantismo então se destruem sozinho nós não precisamos destruir a Igreja Católica ela se destrói só nisso Mateus nisso João XXIII tinha razão a fumaça de Satanás entrou na Igreja é complicado a fumaça de Satanás a fumaça de Satanás entrou na Igreja é complicado quando você vê o clero assim trabalhando para a Revolução é complicado e aí no nosso meio como o Dom Rodríguez entrar muros entre nós também tem essa mesma coisa é em seminário é em missão é com leigo é leigo falando de padre é padre falando não sei quem é seminarista não sei quem não respeita o irmão que professou os votos então isso aí eu quero falar aqui para concluir recomendar as pessoas aí que poxa quem tem interesse na vida espiritual na vida religiosa confira lá o trabalho do Reconquista lembrando um trabalho que foi aprovado por Dom Rodrigo então você que está em comunhão plena com ele que está certo que acha que assim tem que obedecer e tal tem interesse por esse por esse ramo está aqui o irmão Afonso com os votos reconhecidos certo confiram lá o trabalho de catequese dele e no mais acompanhe o canal aí e é isso que eu acho que tem para falar eu agradeço muito a presença do irmão Afonso aqui alguma última coisa irmão? deixa eu pegar aqui que eu acho que eu saí aqui Matheus sem querer ai meu Deus onde é que está a janelinha do... não para mim está aparecendo aqui normal pronto aqui está normal não eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade rezem pelo meu filhinho está com cinco meses e meio de vida está forte o senhor Matheus viu ali no privado ó ele está pedindo oração ali ele não fala ainda mas esse livro dele é um pedido de oração rezem a graça que nós tenhamos eu e minha esposa a graça de criá-lo cristalmente claro eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado a luz do Carmelo a luz de São João da Cruz de Santa Terezinha para que ele seja se ele não for um carmelita terceiro porque quando ele tiver na idade adulta ele segue o caminho dele mas nós vamos saber de tudo para ele ser que pelo menos ele tenha devoção para o São João do Carmelo e queira viver essa vida mais espiritual que é o que nós tanto precisamos né sim sim Jesus não sei se vocês já prestaram atenção mas ele sempre estava sozinho orando ele sempre ia buscar oração Elias pai do Carmelo Elias e Santo Elias o profeta vivia em oração eu tenho até um livro para encerrar Matheus agora vou encerrar mesmo que trata disso a instituição dos primeiros monges olha aí ele fala de Santo Elias de Santo Eliseu da regra do patriarca Santo Alberto que é uma das primeiras regras do Carmelo e ele trata aqui da deixa eu ver aqui o índice dele de muita coisa de regra carmelita como era o hábito antigamente né grau de perfeição monástica está aqui a instituição dos primeiros monges olha excelente então assim conteúdo a gente tem e muito sobre ordem terceira tá tem aquela constituição que eu mostrei aqui as atas do Vaticano em latim né que é bem pequenininho para ler mas está ali o bular então assim gente a gente só quer viver a nossa vida rezar e pronto e levar as pessoas eu não sou embora muitos digam que eu sou um professor e às vezes eu estou fazendo a vez de professor porque eu estou ali ensinando mas eu não sou de fato um professor formado o que eu quero é levar vocês a amar mais a Deus e a Santa Igreja falando daquilo que os santos escreveram simples assim eu vou dizer como o Padre Pio eu sou um pobre religioso que reza porque a providência divina tem cuidado muito bem tá simples assim então muito obrigado Deus abençoe perdão mais uma vez a todos que se sentiram ofendidos alguma vez algum dia alguma hora algum momento por alguma coisa que eu disse por algum vídeo não foi minha intenção escandalizar ninguém motivo de queda de tropeço para ninguém rezem por mim para eu ser melhor que sejamos todos mais unidos tá entendeu aquela velha piada a união não faz só açúcar não faz a força também vamos parar de se atacar e vamos parar de estar se apontando se achincalhando quem aponta sabe não se esqueça você está apontando para o outro tem três dedos aqui ó quatro apontado para você você não é demônio para estar apontando a vida de ninguém você não é satanás para expor o pecado de ninguém entende lembre-se lembre-se que no juízo final os teus pecados serão esportes também tá pense nisso vamos rezar mais vamos tentar viver uma vida católica mais decente e mais correta não dá para resgatar a tradição católica com essa bagunça toda não porque quem vem quem é quem vem para o meio diz ué o modernismo está bagunçado a tradição está pior para onde é que eu vou o cara vai para o protestantismo para o seixo noieço e aí a alma se pede por nossa culpa então então não dá salve Maria Deus abençoe muito muito obrigado pela oportunidade salve Maria só Cristo é rei obrigado irmão Afonso só Cristo é rei só Cristo é rei Cristo 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 É isso aí pessoal salve Maria excelente noite até a próxima tchau tchau